Oi William, oi Cauê, cadê a live? Olá, bom dia meus amores, tudo bom, bem vindos, oi Cacaxizinho, bom dia, fui primeiro hoje, eita, parabéns, bom dia, bom dia tropa, tudo bem? Eita, olha lá, já chega assim né, dando risada essa linda, deixa eu só botar o controle lá, pronto, e aí, como é que vocês estão, oi de TR, oi Alison, bom dia, mentira, fui primeiro, olha lá, oi Luquinha, tudo bom meu neném, e aí Alison, compartilha lá no grupo, obrigada meu neném, de boa, e tu Alison, tem o pai agora, como assim? Quem quer criar pra nós, enquanto a neguinha arruma aqui a live, botão, a enquete, comentei primeiro, olha lá, briga não gente, Cauê comentou primeiro, apareceu Cauê primeiro, William, fazer o que, vai baixar, o Alisson não tem baixado esse neném, vocês acreditam que eu não consegui baixar gente, oi Thomas, salve linda, bom dia seu lindo, salve Rec, oi meu neném, oi Minatinho, tudo bom meus amores, seja todos banhinhos, boa tarde né, já tomei, já tomei café, já almocei, tô aqui tomando um cafézinho preto, depois do almoço, Oi Dioguinho, tudo bom meu neném, ele tá na live, quem tá na live, Kakashi, oi Henrique, salve linda, tudo bom? Já ative dublado, salve linda, faz tempo que não apareço? Verdade, em 265 gemas, boa, oi Gui, tudo bom neném? Cria aí, eu não tenho coisa não gente, eu não tenho, oi Calma, salve, eu não tenho código de hack, se alguém tiver, quiser botar aí, fica à vontade, parabéns pelos 11 mil, obrigada meu amor, Eita, oi oi vai ficar gatão, beleza neném, oxe bugou, calma aí, calma aí gente, salve THX, tudo bom meu amor? Tá sem APK, desculpa, ô meu Deus do céu, beleza neném, 2101 Só espera, tá? Bom dia, querido, tudo bom, meu amor? Bem-vindo Espera eu falar pra te dar gol, tá bom? Beleza? 11 mil é... Receba, você tá doido, mano Vocês vão fazer chorar? Boa, Diogo Tô bem também, querido Que bom ter gachis, tô bem, neném Agora é X-Pinze Eita, beleza Pode dar gol, neném Tem gente que não tá na live, gente Tô de olho em vocês Compartilhando o código Vou pegar o pé de vocês, mano Tropa, não passa código, velho Faz favor, tá? Vamos zicar a mãe É, meu amor, ontem a gente bateu Pode dar gol Bebê Pode dar gol, meu amor Fechou a live de esbo... Tinha bugado? Ô gente, faz favor, né? Faz comigo, não? Compartilha a live em vez de compartilhar código Ui Calma aí que eu tô abrindo a live pra mim Olhar aqui o chat Oi, João Gustavo Bom dia Não tava vendo o chat, troca Pode jogar? Pode, Diogo Calma aí, gente Cheguei Oi, Fernanda Tudo bom? Bem-vinda Calma aí, gente Vale a noite aqui, ó, gente O nego, ele me expulsou Beleza Na praça onde eu vou pedir pra outro Criar, tá? Tá chegando o shillikezão Isso aí, tropa Oi, Flopa Bom dia, neném Oi, Gabrigo Morri? Eita Oi, Beto Salve, meus amores Eu vou criar sempre Tu é aqui, neném Ixi, Maria Mano Aí é F, né, véi Tem alguém pra criar, tropa Que cria certo? Beleza, William Não vale a morte Os caras no jogo tomam soco Não vale Não vale usar na Quando tiver Seis Vivos Entendeu? Tipo, depois de vinte e cinco eliminados Não pode mais usar Sete, na verdade Oi, Zixi Salve, meu neném Tudo bom? Tu quer jogar, meu amor? Só um pouquinho Quer chanar agora? Seja todos bem-vindos, tropa Oi, Alanzinho Salve, lenda Eita, William Boa, neném Isso aí Vai ser Black Dash Laser Black Dash, tropa Ô, Beto Eu tô no privado, neném Não vou entrar no Discord, não Pode criar, Alisson Privado Código? Eu tô esperando o Alisson, tropa Xena, goste, like Oi O que que foi, William? Parabéns, Criative E aí, Gabi Gabi Eu ia dizer, Gabigo Gabigo, como é que você tá, neném? O Alisson vai criar, mano? Qual que é o código, Alisson? Fala pra nós Puxa Puxa Oi, Filhote Oi, Filhote 2845 E aí, Porliote Tudo bom? Noizinho Ah, eu botei 20, mano Olha lá Meu Deus do céu Beijo a Deus Salve, Stivizinho Bom dia, neném Como é que você tá, linda? Ah, eu não botei o código errado, não, né? Negue FF, tu vai ver É block dash, troca Block dash, laser, block dash, eu acho Vai jogar também? Bora ver, aí tu Sou unicórnio? Eita, pode dar gol Halisson Eu acho que é 3 rounds, você acha isso? Por causa que ele é mobile Vou me travar porque ele vai sair da Europa Ih, Dioguinho Oi Bora flopar O que? Não Não era pra fazer assim Agora foi Ah, flopa, faz isso comigo não? Achei que tu não ia me matar Ah, amor Estou aí Salve, lenda Bem-vindo Caraca, flopa Caraca, flopa Desumilde Eu pensei Ah, eu vou passar aqui que ele não vai me matar Não é que nada Me deu um soquinho Quem é que eu vou passar aqui que ele não vai me matar Caraca, Dioguinho Caraca, Diogo Como é que você está? Não tem o soco? Eita Eita, Dioguinho Bugou e tu morreu? Eita Salve, lindinho Como é que você está? Menino Mitela Tu é que é em reverso Como é que é teu nomezinho? Já que é Aqui, reverso Já que é sala de Três, né? Três rodadas Vai ser aquelas Na última não pode usar emote, tá? Sim, Stoy Stoyzinho É do Oi, Patrick É do Alisson, neném? Mãe, eu sou inscrito Desde quando eu fazia Você fazia a sala de Free Fire? Sério, GX? Caraca, neném E o Spock não veio ainda Não sei se ele vai vir hoje Tu não vai entrar na K hoje? Não, neném Dá muita confusão Daí Entra um monte que está no Discord Não está na live E daí os que estão na live Não conseguem entrar Por causa que Os do Discord roubam O lugar dos outros, entendeu? Aí é muito complicado, mano Nem ontem Tinha dez Tinha treze pessoas No Discord, velho Imagina, treze vagas, mano E os outros que queriam jogar Não conseguiam entrar nenhuma Porque eles estavam tirando Vagas dos caras Eita, tem a AX Sério, meu neném? Mãe, oi, meu amor Fala, lenda Não vale emote na final, tropa, tá? Só vale usar rasteira Pra quebrar o bloco E o soco Pra fazer a burla do espinho Beleza? Oi, Allison Bora, meu neném Ah, Tofariol E tem a X Mentira, mano Safada Olha lá Eita LKZ Deve ter que chamar todo mundo Mano, não dá, tá? Oi, Alejandro Pode sim, meu neném Olá, Alejandro Tu tem Discord O Alisson tem, né? Ixi, mano Aí é F, hein, Xelios Esse aí tá o amigo? Ele tá na live? Eu tenho Discord Tu quer entrar no privado? Tu já que tá morado no moderador Pra criar a salinha? Tu e o Alisson Se quiser entrar no privado Aí pra criar as salas Pode entrar, tá? Deixa eu deixar a live aberta Daí Baldomiro Beleza E tu, meu querido Parabéns, Toizinho Joga mal nada Tá bom, pô É especial Mano, é bonito É especial, velho Eu queria Como assim? Tu só quer eu, Baldomiro? Como? Entra, mãe Vai na live Na No coisa de lives normal Que eu puxo Ou eu dou mod pra ti Tu consegue entrar, eu acho Negra, você tava me telando? Acho que tava, neném Sever S.A. David Oi, King Salve, neném Tudo bom? Ele ia te dar pló aqui Pois é Oi, Flávia Oi, Gabrigo Salve, meu amor Beleza Entra no de lives normal Leandro, que eu te puxo, tá? Oi, Riven Já marquei presença Salve, lenda Tá chegando agora Sejam todos bem-vindos, tropa Não, João Não faço clipada, mano Todo mundo pode jogar, tropa Sim, Flavinha Lembro sim, pô Mano, se tu acha que eu vou pegar a clipada De vocês me matando Vocês estão enganados Tô aqui pra jogar com o que que é jogar E zerar comigo É, William Quem tá chegando agora é tropa Para que bora Deixa o likezão, hein Olha o caô Filha da mãe Tá na caô E não falou nada, mano Não é possível não, cara Posso criar, por favor? Pode também, neném Eu mudei meu nome no estampo Porque ontem, quando você fechou a live Eu entrei em outra Vixe Maria Interga-x aí É Erf Calma aí, Beto Oi, salve, vixe Como é que você tá, neném Oi, Nicolas Como é que você tá, né? O que eu fiz? Nada, caôzinho O outro caôe tá na Tá na caôe Não fala comigo Gegê Olha a lenda Salve, Luquinhas Como é que vocês estão, neném? Sou eu? Olha lá Vinte e oito Quatro, cinco Tropa Tem que ser rápido, hein Cauê Tem que criar rapidão, neném Tu tá na caô? Oxi Nossa, mano Até buguei agora Na moral, hein Não esquece Tropa na última Pode usar emote Cauê safado Não fala comigo, gente Na caô Me confundindo É que eu dei o monte Pro outro caôe Daí eu achei que era ele Ai, velho Deixa eu ver aqui O caôe botou lá Olha, nega Eu posso criar? Eu achei que era ele Que tava Mano Entendeu? Agora? Bença Tu ganhou? Eita, linda Jogou muito Você tá doido Esses caras Não entendi Vai dormir Mano Esses shells aqui Começam a focar Mano Ele não vai jogar mais Todo dia Ninguém viu nada Ninguém viu nada Salve, Mario Deixa eu travar vocês Mano Deixa eu terminar De mamar o café O Cacaxi Ficando na toa Deixa eu tomar um café Se não me engasgar, cara Tava com saudade, meu amor Por que tu não vem na live? Igual tu, né, Cacaxi? Aprendi te olhando, velho Quem quer que o telo digita? Eu Quem não entrou na nega Entra 6798 Quem quiser entrar aí Troca Fica à vontade Sou o pai do Cacaxi? Oxi Sai fora Olha lá Me inspirrei em você Oxi Como assim Inspirrou em mim? Sai dessas, cara Oxi Boa isso aí, Mario Tá na descrição, William Tela geleia? Sim Calma aí Calma aí, gente Um de cada vez O Alanzinho pediu Sim, Alejandro Ô, Alejandro Tu tem que Tu tem que entrar na calde normal, velho Calma aí, gente Só um pouquinho Tu não consegue entrar na calde normal? Deixa eu ver se eu consigo te convidar Aqui, ó Pronto Te convidei Oxi, Maria Deixa eu telar aqui as lindas Ah, não? Eita Sim Sim, Alan Tela Sim, tá? Calde que? É privado, neném Já te convidei Só te aceito ao convite, cara Pois é, Diogo Complicado, né? Tu mora em Portugal Tem que dar um espaço ali Nos dois pontinhos Senão não vai Não vai dar pra clicar Ô, tropa Quem for criar a próxima Pode tirar o Bernardo, tá? Quem quiser matar o Bernardo Fica à vontade, tropa Beleza? Tá dando soco nos outros, né? Por que o William Fica com uma ferramenta no nome dele? É por causa que ele é moderador Ô, gente É pra matar só o Bernardo Vocês estão matando Que não é, hein? Só capote, é, então Tô cuidando aqui Os caras, velho Fala, ó Pois chora, né? Respondi a mãe Fala, meu amor Beleza, Alanzinho Caraca, mano Alejandro, Alejandro Faz assim, ó Vai ali Aí tu desce até Vai ter escrito assim, ó Chat geral Vai pra baixo Vai ter escrito Divigações Lives E privado Calma aí Não sei se aparece Privado pra ti Deixa eu te dar Vai em Lives Vai ter escrito Lives Ali Aí tu entra Eu te puxo Beleza? Ah, entendi Ricos Ixi, já era Moe os dois Quem vai criar? Entrou? Não, se precisar É em segunda Não, gente Não tem como, não Pronto Estou errando 6798 Sem usar emote na final, tá? Tira o Bernardo Não esquece Cauê Dei soco sem querer Esqueci Mentira, mano Não vem Bernardo com essa Não vem com essa não, mano Esqueceu Por que que tu deu Depois de novo? Deixa eu ver Deixa a vaga Pra quem quer jogar aí, mano Na moralzinha Opa Pode dar gol Se quiser, bebê Me espera, ok? Tava lotado, Henrique Tem que entrar rapidão No neném Quem tá chegando agora Seja de dois meninos Puxa o like Se inscreve no canal E bora aqui Bora Mais respeito Ítalo Mano Agora entrou com a caixa Pra me estressar Entrou com a caixa Entrou com a caixa Pra me estressar Não, Rick Esse aqui é O coisa normal Tá almoçando? Beleza Tu tá me ouvindo na ca Eu achei que tava bugado Meu discorde Meu discorde, mano Meu amor, te matei como? Foi mal Passou? Boa Tô conseguindo me concentrar Ainda não Calma aí que já já acordo, velho Foi mal Foi mal, Mário Quem não deixou o like aí Deixa o likezão, mano Bora Oxi Também do rastro caiu Meu amor Foi mal Boa, William Isso aí Não pode não, Henrique Não pode não Quem quer que eu te eludite? Eu Beleza TKX Negra Na mod Meu amor Tu tem que vir todo dia Jogar na moralzinha Tem que comentar no chat Bastante Não selecionei ninguém, Alejandro Oxi Não selecionei ninguém Não Deixa eu ver Vocês que tão com o negócio Desativado, certo? Sei lá, mano Vocês vão me ouvir na calma aí? Ah, agora eu tô ouvindo É tu, Alejandro Que não tá conseguindo falar Tô ouvindo sim Alguém é espanhol? Pois é Mas ele tá de boa, pai Não Aham Quem quer que a tela edita? Eu Olha lá Safado Metela Sim, Reverse Ô, Tropa Ô, Tur Se não para de usar emote Tu vai sair, mano Tá? Tu vai entrar na próxima? Se tu não entrar lá, ô, Bernardo Pode matar o Tur, Tropa Ô, Cauê Na próxima tu tira o Tur NX Tur, tá? Tá Tu quer entrar na calma, ô, Cauê? Sim Três mapas? Três mapas, meu amor Eu não? Olha lá Então tu tira ele, tá? Foca o Tur, Tropa Quero ver geral matando ele aí Pode matar Oxi Sem ser o mapa É que o Spock não Acho que não vai vir hoje Não sei Senão ele tava criando, né? Sei lá, então Sim, Gabriel, ele é Troll Ô, Leandro, pode criar Só que tu não vai comentar Ixi, Reverse Bata, Branha Vai, vem, vem Tu não vai conseguir falar na calma, hein? Oi, Ingrid Salve Tudo bem? E aí, Thomas Tudo bom, meu querido? Sim Que bom, lindona Puxou Eita Salve, Rosca Bem-vindo, lindas Tá bem? Vai, King Mata ele, King Salve, salve, Tropinha Salve, Colãozinho Tudo bom, neném? Olha no chat privado Eu sei que tu tá no chat Só que tu não tá falando nada Tu tem que ligar tua calma Ligar o microfone pra falar Ó, Tropa As regras aqui, tá? Tem soco Boa Família Bendesse Salve, B10 Na verdade, né? O Brian ganhou Ganhou As regras aí, Tropa Fala, Alisson Só aí, Nico Se inscreve no canal Também, né? Regras aí no chat Sem usar emotes Na última, hein? Se inscreve E deixa o like Qual que é o código? Oi, Suziane Tudo bem? Tem que ser EPC 76332 Troca Tem que ser PC Troca Eita, ela errando Demorou, né? Na próxima Agora, Lendra Tô bem, Suziane E tu? Erickson Salve, Lenda Tudo bom? Pode tirar o Tour, né? É Tour, né? NX Tour E Tinha mais um Que trollou Na partida passada Mas não entrou Pode dar a go daí Só tira o Tour Só tira o Tour da go Nega, ler isso? Não sei ler isso, não Oi, meu amor Tudo bom? Tô bem também Tu é o Easy? Beleza Suziane Ah tá, Mario Pode jogar na próxima Se não for trollar Sim, Bernardo Eu não entrei Ô, meu amor Que raiva Não dá vaga Se alguém quiser criar aí Tropinha Pode criar, tá? Sério que eu errei? Caraca Boa, William Valeu, neném Quem quiser criar aí Pro pessoal que não conseguiu entrar Pode criar, tá? Eu sou o Tour? Tu não vai jogar mais não Eliane Liene Não vem com essa Ai, eu não sabia as regras Que eu falo toda hora Bora, tropa Morre Caraca Flopinha Flopinha O cara me deu o bloqueio Eita Te mataram, Alisson? Você deu o soco, hein? Não Dei o soco no flopa Mano, deixa o Tour A gente não Paga mal com mal Mano, ele tem que pedir desculpa E dizer que não vai fazer mais, mano Se ele não fizer mais Ele pode jogar Agora Se ele trolar Velho Ele tá tirando vaga De outras pessoas Que querem jogar Entendeu? Código? Se alguém quiser criar Fica à vontade, tropa Calma Flada não, meu amor Cauê não tá pra brincadeira hoje, não Flopa Flopa safada Velho Eu não tenho Kevin Filha da mãe Flopa cagada Olha lá Oi Maria Tudo bem? Bem-vinda Beleza Beleza, ô Tour Se eu fizer de novo Tu não sabe, tá? Ô Tom Mas fala português, meu filho Ô Nem você fala o código no Discord Assim, neném Mas pode o quê, ô Kevin? Pode criar pro pessoal que tá aí Que não entrou, tá? Lenda Oi Rosco Eu sou novo Obrigada pela inscrição Seu lindo Seja muito bem-vindo Deixa eu te mostrar uma coisa Tá leu aí? Como é que é teu nome, Mario? Me mataram? Me mataram também, mano Esse fiado da mãe do Do Flopa Oi, TH7 Tudo bom, meu amor? Bem-vindo Nutella Sua gatinha Olha lá Quem é que é o gatinho Sem nome? Na próxima pode tirar O STG Perigo, tá? Quem quiser matar ele Fica à vontade, troca STG Perigo Já anota, tá? Calmazinho Calê Não manda Eu sou o que eu vi Oxi Acho que eu sou cega, né? Também, TH7 Salve, Skytrain Tudo bom, neném? Bem-vindo Foi o perigo, Nicolas Bora lá Fica botando código fake Não, gente Atrapalha Tô bem agora? Eita Quer dizer, boa Tô com mania De mudar o nome do YouTube Por quê? Olha o Dark Como ele vai lá Vazou Dark sem rosto Sei lá Eita Quem tá chegando agora Seja todos bem-vindos Drop Deixa o like Se inscreve no canal Tô botando mais 31, não? Meu amor O Spock não chegou ainda, não? Ele que criava A partida de Eita Dark A partida contra 31 Sobreviventes Aí se ele vir depois, né? Não sabe as regras Dropa Por isso que é muito importante Vocês olhar o chat E escutar a live, mano Que eu falo toda hora Que não vale usar a emotinha final Vocês podem usar o soco Pra fazer a burla do espinho E a rasteira Pra quebrar o bloco, tá? Beleza, Ana Cecília Ana Cecília Perdão Se fizer de novo Não joga mais, gente Nego, você prefere ser rica Mas não ter nenhum amigo Ou prefere ser pobre E ter amigos? Já não tenho amigo agora Então eu prefiro Ser rica, mano Né? Eu não tenho amigo nenhum Não, Cauê Olha lá Tem eu? Não, tô falando Tipo amigo próximos Entendeu, meu amor? Que mora aqui, Tiago Que eu vou na casa Tomo um vinho Um churrasco Não tenho Então mais aqui que eu Olha lá Então aqueles textos Não servem pra nada Eu vou apagar Meu amor Tu não entendeu Tô falando de De morar perto Do lado Do outro Ou Mesmo bairro Entendeu? Se fosse assim Como vocês São todos meus amigos Aí sim Eu prefiro ser pobre Que eu tenho vocês Oi, graça Bem-vinda Tudo bom? Sim, sim Olha lá Não quero saber Vou te morder Ixi Por que não tô me focando? Por que não tô te focando? Feriu meu sentimento? Faz isso comigo, não Olha lá Tá vendo, é Dark Não Pode assim, Kevin Ó, trova as regras aqui 5, 4, 6 Bora Sem usar multi-finais Quem não é inscrito Deixa o likezão Se inscreve Não sei o que eu falei Oi, lindinho Voltou, meu amor? Espera 2 minutos Tá doido? Faz isso não, Cauê Olha lá É? Pode tirar esse Emba 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 Não vou falar tudo, né? Porque nem Tu sabe o que é, né, Alejandra? Sim Sem racismo, trova Tirou, né? Não Tira lá embaixo Só que é fofo É Esse mesmo aqui, ó Tô mostrando a live, ó Beleza, Lãozinho Né? É Boa Uma vaga? Pode dar a go, bebê Bugou a cal, meu amor Eita Entrei em último, boa Eita, Henrique Tem que entrar rapidão Tirou Não, lindinho Ele tirou só o cara Que tava com o nome Né? Boa, meu amor Me baniram? Horrível, hein? Tu tá colocando esses nomes aí, velho Como é que não vai ser banido Como é que não vai ser banido, cara? Não pode ser assim, não E olha que nem fui eu, tá? Que vi Oi, calma Como é que você tá, meu amor? Bem-vindo Ai, Pedro Nossa senhora, gente Não é nada Oxi Quer roubar meus filhos Nossa senhora Oi, LKZ Neném Os meninos que tão na cal É só quem é que cria O código, entendeu? Ele colocou o código aí no chat Vocês conseguem entrar antes que eu, gente É Negra, ele falou palavrão? Quem falou palavrão? Você falou palavrão, gente Negra, ele me matou Não matei, não Eita, troca Calma aí Eita Matei um sem querer Calma aí, meu amor Eu tô prestando atenção aqui Oxi, mano Quem tá me xingando aí, cara? O cara morre Pode usar emote Aí Aí Vem botar com a minha Neita, Nicolás Sem xingar, mano Joga na muralzinha aí Quando vocês me matam Eu não falo nada, né? Aí Só porque eu mato um Uma vez Aí reclama O Rojo Pode matar ele, tá? O Rojo Luffy Não vou falar nada, mano Já jogou aqui Tu sabe as regras Não, mano Não quero saber Hoje eu tô estressada Boa Boa Isso aí, mano Isso aí Pode tirar o Rojo Luffy Na próxima E pode tirar O O O Cantezinho, tá? Rojo Luffy e Cantezinho Os dois Pode tirar da sala Bora aqui, bora Pode ficar assim, calma Coisa linda Não, ainda não Uhum Falou sim Bate esses dois, Alan É, Biel Não consigo mudar o nome Acabou a gema Limpa o cachê Eita, Biel Boa King, vai Ia dar Quase, hein Eita, calma Isso aí, neném Boa T-H7 Acabou, Cauê Acabou, Cauê Qual que é o código? 456 Bora Não esquece Ó, vou falar os nomes Pra ti Tem vaga ainda Se eu tô entrando Deixa eu ver Calma aí Não dá gol Deixa eu ler os nomes certinho Tá? Deixa eu ver O que? Pode dar gol O que que eu fiz? Bora, Mega Sena Bom dia, neném Tudo bom? Bem-vindo Até a Lucy, Mário Oi, Fusca Como é que você tá? Tudo bom, neném? Acho que é quieto, Cauê Olha lá Não falei nada Quem tá chegando agora Deixa o like, tropa Se inscreve no canal, viu? Live todo dia Amanhã acho que não vai ter live, tropa Acho que amanhã não vou fazer live Quanto tempo é, meu amor? Por que não? Quem vai vir na live mesmo? Bugou de novo? Pô, cara Me baniram Quem é tu, Cauãzinho No jogo, mano? Não bugou O Discord do Itachi Amor, não vai ficar batendo Olha lá Olha o teu pai bravo Socando o celular Ah é Vai lá Mano Uxi, não fala essas coisas não, véi Olha lá, mano Para de falar essas coisas Viu? Oxe, Cauãzinho Não, mano Os únicos que eu mandei ele tirar da sala Não tava na sala, mano Eu sou o rei da cabeça Oxe Não sei de nada não Olha lá Se tu diz Se tu diz Mitela, telo Ele te tirou? Ô, Alejandro Tu tirou o Cauãzinho? O nome dele era 3, Silvio Ah, porque toca o nome de Política, né? Oi, Silva Salve, meu neném Tudo bom? Abaixa o volume, gente Dá calma aí, por favor No live Não joga o Roblox Drop a live aqui, não Não tirei, não? Não vi? Viu? E não tirou, não, mano Como é que você tá, Silvinha? Você tá bem, bebê? Oi, Caio Claro que pode, pô Todo mundo pode jogar Só a regrinha Todo mundo sabe Sem usar a emote A última, tá? Enquanto isso Deixa eu compartilhar aqui Nos stories Que eu esqueci, velho Rapidão O taxista O taxista Mano, o Itachi É o único que lembrou, mano Faz tempo que eu não falo, né? Taxista O taxista Quem lembra do taxista Digitar eu Sem a emote agora, tropa Quero ver o que vai ser aí, hein? O que foi, Silvinha? O que aconteceu, meu amor? O que aconteceu, meu neném? Quem que é que o Telo de Itaê? Eu Por que que tá chorando? Por que, Silva? Ó, o Alejandro Na próxima pode tirar? Calma aí, deixa eu ver Deixa eu perceber Quem quiser É esse mesmo Esse mesmo Esse mesmo que eu ia falar Eu ia olhar primeiro Esses Lattes aí, tropa Pode matar ele que tá trolando, tá? Eita, Nicholas É a F, tá? Oi, Gu Vai ficar hoje Ó, foi hoje Beleza Ele vai me abandonar Eu já sabia Sempre soube Vai, querido Confio, meu neném Eita Caraca Hoje que tu viu, Silva Dei ontem pra ti Vai, Alisson Eita Negra, tela Eu, Telo Bebê Mano, por que que Vocês tem que usar emote Velho Não sabe respeitar as regras Depois vem chorar Igual um bebezinho Sem mamadeira Mano, no chat Pelo amor de Deus Na próxima Tela Tá, flopa Mereceu demais Silva Não vejo O ruim Jogar Não Coloca código Neném Tchau, Gu Vai com Deus Neném Oi, Luazin Tudo bem? Não foi tu, não É o outro menino Mário 8, 9, 7 Troca Bora Easy, né É, easy Vê se tem easy Aí, mano Usando emote Rui, né Aí, tem que ser Entra aí Troca Calma aí Troca Deixa eu ver Uma coisa Pois é TH7 Aí é F, né Deixa eu ver Deixa eu ver Esse Expinzinho Aí Um King Pode tirar É troll O Emba também Troca o nome Gente Sim THX Caraca Leandro Tá na calma Tu não consegue Tirar rápido Neném Esse é o da calma Por que me tirar? Oxe, não tô falando de Tinha Não tinha THX Tô falando do Expin Zinho King E o Emba Aí Agora Tu cuida Pra ver Se o Se o Troll De antes Não entrou Tá Sem usar Emote Afinal Mano É Pra zerar Fala Senhor Carache Ah Vai dormir Mano Já sai da calma Pode dar gol É Tu THX Tu usou Emote Na partida Passada Retrasada Oi Kilo Salve Neném Tudo bom Bem-vindo Fiz nada Eu sou Weezy Não mandei Tirar Não Suzy Calma aí Gente Eu não mandei Tirar Não Suzy Vocês vão Ver o nome Dos trolls Que eu falei Caraca Teve uma Que usaram Emote Tão Tão Nome THX Só se roubaram Tão Nome Então Oi Meu amor Fala Como é Como é que eu vou Ouvir com Um trem De fundo Velho Pelo amor De Deus Um trem Do nada Caraca Nega Nega Eu troquei O nome Mas bugou Eita Reloga Reloga Quem Quem quer Que eu Que eu Te odita Eu Morreu Leandro Não pode Quitar Tu sabe Posso jogar Próximo Porque eu Entrolei Beleza Te dá Uma chance Lenda Quem Que eu Te odita Troca Sim Riven Me Mata Nega Me Mata Cauê Que Que Foi Cauê Fala Me Mata Meu Amigo Te Matou E Ele Tá Na Live Tex Que Que Adianta Ele Me Matar E Nem Tá Na Live Tá Passando Código Nem Joga Mais É Até Iluminatinho Ele Matou Oi Até Fala Steve Bora Neném Porque Não pode Quitar Porque Senão Vem os Mapa Aí Não adianta Nada Criar Sala Nego Humilde Sempre Ô Cauê O que Tu quer Falar Comigo Véi Fala Ah Eu Não Vou Falar Né Oxi Procura No Google Tu Quer Saber Pera Que Tu Quer Saber Tu Tá Ué Eu Quer Saber Né Me Mata E Se Mata Sozinha Eita Lanzinho E Aí Ruans Salve Lenda Tex Eu Eu Fala Outra Coisa Oxe Ó Lá O Bitu Tá Aí THX O O que O que Cria Sala Não Pode Quitar Da Sala Senão Vai Bugar E Não Vem Mapa Entendeu Tipo Assim Ele Criou Block Dash Né Aí Ele Morreu Na Primeira Se Ele Quitar Da Partida Vai Vim Outros Mapas Entendeu Tô Beleza Tex Ai Que 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 Eu Telo Gente Oi Manuel Como é Que Você Tá Mano Enem Tudo Bom Por Que Ô Tex Sem Soco Mano Tu Não Vai Jogar Mais Pode Tirar O nome Invisível Também Tá Dando Soco Todos Nomes Invisível Que Tiver Já Sabe Né Todo Soco Que Tiver Com Nome Invisível Não Vai Jogar Por C Desse Cara Que Tá Tronando Ó Gente Deixa Vaga Pros Outros Pode Matar Sem Nome Tropa Tava Sumido Pô Oi Enzo Boa Meu Querido Tinha Que Ter Tinha Que Ter O Mapa De 31 Ô Tex Não Vem com Desculpinha Não Mano É Sempre Essas Mesmas Desculpas Velho Hoje Tu Vai Pra 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 Boa Neném Leva Eu Fala Arthur Que Foi Mano Já Anota O nome Do Dele Também Pra Mim Por Favor Kauê Dos Dois É E o Outro Bora Alison Pode Pode Tirar Todos Os Nomes Invisíveis Que Tiver Na Sala Mano Caso De um Nome Invisível Os Outros Que Tiver Não Vai Jog Jogar Jogar Bora Bora Na Entendeu Pode jogar Na próxima Pode Gente Todo mundo pode jogar Menos os troll Sim Emanuelzinho Entendi Sim Nem de Bola Ainda Boa Kauê Massou Mano Jogou Demais MDM Das Burlas Beleza Silva Quem tiver Com o nome Invisível Fala A posição Que Tá Na Sala Tá Pois É Likazei Aqui As regrinhas Gente Eu sei Que tem Gente Nova Mano Mas Que Que Custa Escutar Live Pelo Menos Falo Toda Hora Para Vocês Ixi TH7 O que Aconteceu Lembrando Quem quer jogar Com a Gente Se Inscreve No Canal Deixa Like Live Todos Os Dias Meio Dia Oi Gelson Salve Lenda Sem Número De Telefone No Chat Gente Põe Se Vocês São Coisado Aí Aí Né Bora Aham Monsuada Difícil Verdade Voltou Meu amor Bora Oxi Me tirou Da sala Por quê Olha lá O que Tá aí Ah velho Me tirou Da sala Não é possível Não Ele me tirou Da sala Ele me tirou Da sala Calma Nem sei Emanuel Já Entrei Oi Cristal Bem-vinda Maravilhosa Você tá Bem Essa NG Negra Falsa Pode Tirar Da sala Que Tá Com 2 E Pode Tirar Entra Na Calda Para te ouvir Pelo menos Os troll Tá Tá Calma Ahn Bora Gente Oi Gente Vocês tem que ter paciência Mano Tá ouvindo Alejandro Ai Oi RJ Como é que você tá Mano Enem Tudo bom Ainda Sem falar palavrão Isso aí Pode tirar A NG Nega Falsa Ninguém Fala Quem É E o Nome Invisível Lá Embaixo Tá Calma Gelson Dá uma Maneirada Aí Mano Dá pra Se vocês Entram Pô Meu amigo Vai bugar Essa sala O que aconteceu Não é pra Cutar Não Gente Pode dar Gol Ele já Tinha me dado Oi Antes Oi David Tudo bom Neném Tropa Vocês tem que ter Ele falou Pra ti Como é que é o nome Do teu amigo Mega Ele tá na live Mano Fala o nome Dele que a gente Já nem deixa ele Entrar mais Se alguém quiser Criar aí Fica Fica à vontade Pra criar Tá Tropa Caraca Riven Eu perguntei Ainda Pra ti Neném Eu perguntei Ninguém Ninguém Falou Nada Caraca Riven Eu Chegaram Dos trolls Tem que ir Na próxima Tu fala Que é tu Vai jogar Na próxima Beleza Meu neném Entra Ainda Emanuel Tropa Não Volta 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 Velho Gente Sem passar Número de telefone Eu vou mostrar ali Pra todo mundo O número de vocês Aí os caras Pegam Vão lá Travam O zap De vocês Depois vocês Vem botar Com o piminho Por favor Né Eita TH7 Vocês tem que pensar Um pouquinho Gente A nega Dropou Isso aí Yuri Dropei Memo Beleza Mano Vou exibir Exibe aí O número deles Então Deixa eu telar Vocês aí Mano Bloquei Mano Eu sei Cãozinho Só que os caras Vão travar O zap Vai ficar lá Travadão Aí tu não vai conseguir Quase nem abrir Entendeu Oi Carla Lembro sim Como é que você tá Tem medo do perigo Beleza Boa Emanuel Eita TH7 É esse aqui O teu amigo O O Mega Esse emo Aqui Não sei se lembro de ti Carlinha Pode ser que sim Pode ser que não Ah Entendi Cãozinho Quem tá chegando agora Sejam todos Bem-vindos Tropa Beleza Cristal Quem quer que eu te Aluna final Digita Eu Deixa o like aí Tropa Bora bater 70 likes E on Começou amor Você tá doido Eu que não Eu que não Porque já morri Eita Oi Curiozinha Salve Neném Tô bem Três seguidas Ah O que foi Calma Nome Nome visível Tropa Pode matar Na próxima Pode tirar Todos os nomes Invisíveis Que tiver Na sala Compra o passe Parabéns Brenudinho Como é que você tá Neném Tá bem Voltei Ai Não jogo Torneio GTR Não gosto Prefiro jogar Com vocês Bora Steve Beleza Carlinha Shelby Fala Betul Que bom Breno Tô bem Também Neném Nega Por que Nome Invisível Não pode Porque Tem Nome Invisível Matando Mano Trolando A sala Ai A gente Tira Um E não É Aí É O Outro Que tá Trolando Entendeu Não tem Como Saber Qual Deles Que é O Troll Esse Fuzzy Matou Na final Se ele Te matou Na final É porque Tu É O Troll Mano É Claro Que Ele Te Matar Tu Matou Alguém Cauê Ele Focou O Troll Yang Beleza Bitu O Único Que ele Tava Matando Ali Foi Troll Mano Que eu Vi Invisível Nega Passa o Discord Aí Alguém Consegue Botar Discord Troca Pra mim Telo 5 A Caixezinho O Meu É Semi Invisível Como Assim Não Sou Troll Como É que Tava Tô Nome Esse Aqui Ele É O Moderador Ele Sabe Que Não Pode Troll Então Né Tu Era o Fantasma Não Matou Nenhum Fantasma Afinal Né Não Tinha Nenhum Fantasma Afinal Vestive Salve Meu Querido Como É que Você Tá Que Foi Lipe Ah Mano Não Adianta Fazer A Black Dash Nunca Treinar Soco Eu Não Entendi Uma Hora Que Não Entendo Mano E Tu Pega Tu Baixa O Hack No Teu Celular Baixa Hora Que No Solar Aí Tu Pega E Treina Sozinho Tá Aí Tu Dá Soco Nos Espinhos Aí Tu Treina Beleza Porque Mano Os Meninos Querem Jogar Aqui Sem Múlti O Certo Né Não É X Skin Tropa Oi Maria Lizete Tudo Bem Cadê O Spock Não Vem Na Live Vem Da Nunca Estive O Que 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 Ele Pediu Desculpa Antes Fala Yang Olipa Eu tô Entendendo Sim Neném Vocês Podem Usar Emote Nos Troll Ele Tava Focando O Troll Dark Não Tinha Nenhum Nenhum Fantasma Na Final Velho Cria Salada De Um Round Não Tem Mano Como O Spock Não Vem Na Live Ainda Lipe Tem Gente Que Tá Mandando Código Aí Tropa Quem Quiser Criar Sala Fica Vontade Não Tem Como Criar Porque Eu Tenho Que Olhar O chat E Mal Hack Não Funciona Já Tentei Baixar E Não Vai Entendeu O Alisson Se Ele Quiser Criar Sala Pra Você Jogar Entre Vocês Fica Vontade Beleza David Oi David Tem Como Lembrar Não Gente Lipe Eu Tô Aqui Mano Você Não Me Viu Não Pois É Derek Também Tô Achando Nem Cria Sala De Um Round Não Tem Como Gente Tem Que Ser PC Não Tem Nem PC Pra Criar O Spock Não Vem Na Live Ainda Gente Vocês Não Entendem Oi Ares Coelho Salve Tudo Bem Né Até Lucinha RJ Fala Silva Podem Falar O Que Quiser As Cacheadas São Mais Lindas Eita Lá Aninha Chegou Chegando Então O hack Não Funciona Arthur Vé O vídeo Do Private Nenê Ensina Certinho Só Que Não Pode Jogar Daí Pra Não Levar Button Pode Jogar Tornei Né Bora Mega Telo Sim David Eita Querido Vou Pedir Pro Spock Me Dar O Pass Que Isso Silva Tadinho Tô Sim Cristal Bora Agora que Bora Meu chat Que tá chegando Agora Deixa o like Se inscreve Aí Tropa No canal Sempre de mod Tropa Que é mod Conquista Beleza Tchau Manoel Vai com Deus Nenê Obrigada Por Vim na live Viu Bora Pode Criar Nenê Calma Aí Não Cria Ainda Não Não Cria Outro Cria Outro Quem quer Mod Conquista Isso Aí Calma Aí Que você Tem que Quitar Tropa Só um Pouquinho Tá Eita Não tem Como Boa Alisson Parabéns Nenê Caraca Tá Animação Ainda Era mais fácil Que tá Calma aí Pode deixar criado Só coloca o código A hora que eu falar Tá A hora que a gente Batar 70 likes Tu manda o código Tô zoando Ó Tropa Regrinhas aqui no chat Sem usar emote Na final Só usa a rasteira Pra Pra quebrar o bloco E pra O soco Pra dar Pra dar A borda do espinho Pode mandar o código Vai Calma Bença Carmo Betis 845 Pois é Breno Mas daí Se tu não tem como Vim na live Como é que eu vou Te dar mod Boa Heiser Ninguém trollou Né Só o nome visível Já foi removido Depois da gol Zero delay Bebê Uh É tu Alberto Beleza Neném Metela Telo Carlinha Vai ter como jogar Não Por que Bebê Não conseguiu Na praça Não entra Neném Eita Tu quer ser mod É Beleza Lipe Vai lá Mano Sem falar no nome de outras lives Aqui Mano Falando no nome de outra live Vai ser silenciado Tá Do GTR Obrigada Manoel Bom passeio Neném Aproveita por mim Tá Se alguém quiser criar Outro código Aí fica à vontade Tropa Oxe Eu tô matando Fazer live aqui Fica falando no nome de outras lives Respeito no chat Né Nossa senhora Mano Ninguém Deixa usar emote Não vai achar Nenhuma live Que deixa usar emote Não Tô falando na final Lá também Aqui também Pode usar emote Igual lá Né Aí eu vou dar a skin Beleza Quem quiser criar aí no chat Pode ir Nem me fala Dark Eu não tô sem jogar não Ai ai Bora aqui Bora Vamos imitar ela A tela Neném Não pode mandar link De hack não Alisson Tá doido Tu quer que a live Cai bebê Faz isso não Oi Luiz Luz Tudo bom neném Bem vindo Alguém criar sala Pode criar a salinha aí Tropa Beleza Manoel Só chave de números Beleza Alisson Oi Bernardo Caraca Já O que que eu tô no final Deitar eu Tropa Obrigada Dudu Obrigada Viu Não tô Muito estresse Não Não tô Muito estresse Não tô muito Ah Vendo Sem falar Sei lá Tô estressada Nossa Pode matar o Kratos Tá tropa Na próxima não joga mais Pode notar Alejandro PSC Kratos Sinal de dinheiro No final Pode tirar ele também Semitela Tela Luz Salve Não sei Foco Kratos Troca Sabia Boa RJ Deu de mal Mas nem de mal Ai mano Sei lá O que que tá acontecendo Hashtag Não tá bem Do mesmo Eita Carlinha Telo sim Riven Olha lá Rui RJ Eita Balançou bundão Eita Preula Aí Ô Esse Kratos Já jogou na live Aqui tá Não sei Por que que trollou Mano Ave Maria Vai zerar Confio Quem confia que eles vão zerar Dita Eu Ó Arthur Sábado Sabe o que acontece Com o sábado Eita querido Sabe o que acontece Com o sábado O sábado é o É o O dia de semana De manhã Porque de manhã Só tem trollador No youtube Mano Ainda bem que não faço live de manhã Quando eu faço live de manhã Vocês sabem que eu só me estresso E é esses caras aí Mano Que não tem vergonha na cara Que não tem Né Ai tem que trollar Esses caras tudo varido Como assim varido Vai zerar de novo Bora Tem que ser que nem o Kawei Que gosta de vara Mano Olha lá Quer dizer Gosta de varar Não Não É errado Calma Gosta de varar bloco Mano É o Kawei que gosta de varar bloco Mano Não é eu não Olha lá Gosta de vara Eita Olha lá Olha lá Olha lá Eita É o que? Nada Stephanie Oxi Oxi THX Se for ou não Mano Que que tem Olha lá Benção Apesuado Salve Matheus Todo mundo nem Kawei varador Kawei gosta de varar Olha lá Outro que varou lá Fala Mateuzinho Tudo bom meu amor Era pra ter varado É Que isso Speed Olha lá Oxi Ficou estranho Calma gente Oi meu amor Fala Eita É bom né Eu? Eu nem fiz nada Alison Calma aí Não sei Aí tu tá falando Porque se tu Mano Folha na Matrix Vai almoçar Bom apetite Neném Ô Silva Se tu entrar na sala Tu fala assim Mamãe eu entrei Tá Vou falar Neguinha eu entrei Que se tiver só tu de De nome visível Eu não tiro Tá Beleza Me dá 400G Mantei pra mim RJ Eu curto Sua mãe Que isso Yang Yang Olha lá Tomou já Me dá 25 gemas Não tem Não Neném Olha lá Imagina Dar 25 gemas Pra um Deve ter que dar Pra o outro 25 gemas Também Aí pro outro Pro outro Aí né Oxi Seu Otávio Olha lá Ai River River Quer tomar um ban Também né Um silenciadinho Aí do Cauê Também Eu tô falando G Maiúria Olha lá Fica pensando Besteira Cara Na moral Oi Pedro Tudo bom Neném Josiane Salve Neném Eita Neném Olha lá GG Murilo Faço Neném Regrinhas Aqui no chão Tropa Sem falar Neném Negócio Aí Sem usar Emote No final Tá Muito fácil Eita Qual Qual Código Alejandro Ele não Consegue Não Sai O Áudio Dele Ficou Ele Eita Momento Pera Aí Alejandro Ale Alejandro Tô Tô Ansioso Pra silenciar Um Olha lá Bora Alejandro Bora Cara Cadê? Sumiu? Fui Embora? Pra que Que pede Pra criança Fui Embora? Por que? Calma Tex Respira Respira Alejandro Tem alguém Pra criar Tropa? Alisson Alguém? O Cauê? Oi Itachi Mamãe Carioca Olha lá Né? Respira Mamãe Quer que eu Crio? Pode ser Também Neném O mouse Bogoto Tem que me Avisar Bença Quem tá Chegando Agora Tropa Deixa o like Se inscreve No canal Tá? Enquanto Ele não Cria Beleza? Se inscreve No canal Bora Gente Tu já Deu o que? Calma aí Gente Ele vai Criar É fake Deixa eu girar Por enquanto Aqui Tropa Já vou girar Ali pra ver Se a gente Pega Uma especial Mano Sim Tropa Já silenciei Ele Tá? Ah O like Voltou? Calma aí Calma aí Deixa eu Girar Rapidão Vamos ver Se eu ganho Uma coisa Enquanto isso Vocês vão Deixando o like Se inscreve Aí Pois é Feroz Tá chato Né? Esses caras Que botam Código Fake Nossa Mano Qual que é o código? Ela errando 845 Especial Não sou Tua sortuda Não Matheus Sou Zarada Não Nem Não Tira o Item Doi Ô Silva Tem três Três Nome invisível Qual que tu é? Ficou Fundo muito rápido É Os caras Entram rapidão Oi Stephanie Eu sou um nega Qual que tu é Cruzinho? Ah mano O invisível KKK Ah lá Não tem como saber Deixa 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 A gente dá um jeito A gente dá um jeito Né gente Pode dar a go Pode dar a go Bebê Ai 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 Acho que sou a primeira Olha lá Pode dar a go Ô RJ Se tu quiser criar aí Pro pessoal Que não entrou Mouse bugando Beleza Todo dia Toda hora Ai ai Tem que filmar Partida com a mamãe Eita Meu neném Gente A única coisa Que eu peço Pra vocês não usar Emote Afinal Vai ir Mano Pra mim Velho Coroa Não é nada Eu só quero zerar Com vocês Não tô nem aí Pra coroa Sério Só quero zerar Com vocês Então bora respeitar A regrinha da live Uma vez Por favor Caraca Sei lá Oi Vitão Como é que você tá Meu Vitão Você tá bem Meu neném 11k Bebê Aí Morreu Foi Matei o invisível Mano Acho que era o troll Mano Segura Ah velho O bloco puxou Era eu Safado Mano Ah Viu Tu queria já Comigo Queria me matar Ainda Muito obrigada Vitão Não William Não tem nada Isso não Ó velho Até agora não tem nenhuma partida Ô meu amor Mitela Sou o look bombado Tela Speed Mais do que eu já tô Hoje Eu já tô poucas ideias Mano Eu não tô nem me aguentando Velho Nem eu me aguentando Eu mesma Eu mesma Eita Hoje eu tô Ai Eu nem ia fazer live Se o Thiago não viesse pra casa almoçar Eu nem ia fazer live Fui Jeff com a nega Ô meu Deus do céu Cauê apareceu Sim meu amor Os dois Cauês Cauê E seu papai Ele já almoçou? Ele tá tomando a vinha certinho? Alguém cria Olha lá Quem quiser criar Fica à vontade de troca Pode criar RJ O que que foi? Cristão Olha lá Ixi Marinha Quem quer que eu te edita Eu Trabalho 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 Se puder compartilhar live Pra ajudar Agradeço Tá Trabalho Por favor Sem usar emotes Afinal Quero ver quem vai zerar Quero ver Todo mundo zerando junto Eita Pirata Dourado Que pirata Dourado Não tem nenhum pirata Na sala Meu boneco Foi muito bugado Eita Não Rec Essas regras aqui Neném É Três mapas Agora Beleza Rec Bem-vindo novamente Neném Mano Eu vou telar o Steve Porque eu tô Com o pressentimento Que ele vai morrer Telo Matrás Telo sim Eu tô com o pressentimento Que o Steve vai morrer Mano Olha lá Olha Olha Faz não falar Mano Oi Flopa Vai vir novamente Meu neném Eita Stephanie É Murilo te deu soco Quando Matou na partida Passada Fui desconectado Ah A desculpinha Da lenda Negacicou O cara Eita Matheus Dá um soco nele Também na partida Que vem Na primeira Na segunda Mapa Tu não me tira Tá Na próxima Partida Poxa Oh mano Olha lá A borra Não vi nada Tutelando Matrás Qual o seu nome É Luana Bebê Nega Olha lá Nega live Vixi Não Ele tá Priula Cagar Essa Poxa Ele não vem na live Diz ele tá ocupado TGX Caraca Speed Tu quer ver o meu CPF Também mano Tô brincando Sou gaúcha Tchê Moro no sul Eita Hoje eu consegui 200 gemas Parabéns meu querido Boa lenda Muita gente Oninha Muito Aí tira a vaga De quem não consegue Entrar na live Que tá na live Não consegue entrar Meu nome no jogo Tá Te amo Cauê Eita Caraca Speed Olha lá A live tá atrasada Pra mim Meu amor É só tu fechar E abrir de novo Faz sentido Imagina Ontem tinha 11 13 no discord Que tava entrando na sala Tá tirando 13 vagas O pessoal aí Que não tá conseguindo entrar Oi Vani Tudo bem? O número da minha casa é 1 Minha casa não tem número não Sem usar emote na final Regrinha está aqui Sim Miguel Obrigada Maria José É 1 Eu não falei nada Meu amor Oxe Não duvidei de ti não Pode criar Alejandro Ale Alejandro É? Oi RJ Pode criar Manonem Por favor Fala o código no DC Sim Bebê Quando você vai ter nome vermelho Acho que nunca William Tropinha A regrinha está no chat Sem usar emote na final Tá Só usa a rasteira Pra quebrar o bloco E o soco Pra fazer a bunda do espinho Beleza Meus neném Quem é novo Se inscreve Tropa Quem vai criar Quem vai criar Mano Bora Bora Caraca Eu dei mod Pra um monte de gente Que tava criando Pra mim E sumiu todo mundo Vou fazer a limpa De novo Não adianta chorar Depois O Kakashi Certeza que ele saiu Da live Pra ir Pra jogar Free Fire Sabe o Luquim Quando ela bater 300 mil Meio difícil Não quero virar Eu nunca vou virar Influencer Não ainda Relaxa Tá de boa Já sou Tô falando Nome vermelho Código Tô esperando Alguém criar Mano Eu não tenho Hack Gente Mano Eu não consegui Criar no meu celular Baixar Obrigada Ninha Caraca Mano Ah Velho 7744 Tem certeza Vê ver Que tá funcionando Ah velho Não tá indo não Esse código Caraca Speed Na moral mano Obrigada Tá Ó Alisson Cria pra nós Alisson Por favor Neném Para de mandar Código fake É Entra na cal Alisson Que eu te puxo Pra cal Privada Neném Oi Gabriel Como é que você tá Neném Tudo bom Podia ter criado Já RJ Tô pedindo pra te criar Meu amor Ele podia ter criado Depois Nego O que Tanta gente Que não cria O que Luz Ai Chegou Meu salva vida E o Spock E o Spockzinho Como é que você tá Neném Olha lá O Spock tá criando Troca Não Deixa o mapa Agora A fazer o que A fazer o que Ó Vai ser de um mapa Só Troca Tem que fazer Fazer o que Pelo menos o Spock Ele fica aqui E cria pra nós Os outros meninos Eles pedem mod Pra ajudar Criar E sair da live Entra no Do Entra no Diário Do Arison Nessa Na próxima A gente entra No do Spock Pode ser Sem usar Emotina final Troca Na próxima A gente entra No do Spock Que vai ser Uma pra só Tá Bora Como é que você tá Spockzinho Você tá Bem Pode dar Gô Neném Meu Travou Meu amor Tava ocupado Lenda Negra Canta Canta o que Pode dar Gô Alisson Kkkk Mãe foi Ela não Maravilha Vai rir de mim Pode dar Gô Alisson Meu amor Por favor Ei Negra O Cauê Falando Nosso Vitão Ciumento Mano Vocês Dois Vocês Dois Ciumento Só que eu falei Meu Cauê Aí o Vitão Ficou com Não falou O código Eu falei O código Bebê Falei Rekizinho Né Cauê Que eu falei O código No discord No discord No discord No ouvi Olha lá Spock Qual vai ser O código Calma Gente Calma Gente Nem sei Que música É essa William Não estudo Música Não Nem sei Cantar Minha música Minha música Minha voz Feia Buguei Mano Ô gente Ele vai criar Quando Acho que ele foi almoçar A gente já vem Tá Nossa Velho O que eu fui fazer Nega Lá na sala Do privado Eu só tomei Bombado Ô meu Meu Deus do céu E aí NZ NZ ZX Bora Quem quiser Entrar no código Do RJ Tropa 98 9383 Ô meu Deus do céu Nova burla Fica na tua Stevie Ah é Tu vai rir Nossa senhora Nossa senhora Caraca Mano O LKZ Mandou uns 50 e poucos Mensagens lá Mano Com a live Compartilhou a live Quem quer Quem quer que eu Telo Quem quer Quem quer Ah Sai daí Stevie Nem te fiz nada Benz Caraca Gabriel Eu acho que ele é mobile THX O do Spock Vai ser de um round Só Tá bebê Nem fiz nada Pro Steve Lembrando Tropa Que o próprio Seu mapa É de um mapa Só Aí quando tiver 25 eliminados Vocês vão ver Mas é morte Tá Coloquei aí Beleza Não sai da live Não Tropa Já já tem código Hein Vocês Não vão ficar Esperando ninguém Mano Não adianta vir Eu e Nigo Espero abrir o jogo Lembrando Quem não deixou o like Ainda deixa o likezão Se inscreve no canal Que é muito importante Se inscrever Tropa Tem lives todos os dias Pra jogar com vocês Meu neném Aí Beleza Eu não Gabriel Não sei Ah Não sei Relaxa Tá de boa Meu neném Boa Matheus Quem quer que o Telo Digita Eu Tela eu Telo luz Como é que é teu nome Princesa Não entendo A brisa de me focar Esses caras Amam o nome De mulher no jogo Eita Sem usar emote Cuidado aí Eu que não Ô Dark Tá dando soco No Cauê Por quê? Oxe Do nada Love you Nega Eu tenho unicórnio Ah Eu quero Breno Tu vai ajudar No chat Breno Se não vai ajudar No chat Não adianta Te dar mod Meu neném Pra mim Não vale Amote Com zero morto Oi Adota o xin Ah Eu ganhei Uma filha Tropa Meu Deus Eu tenho Uma filha Eu tenho Uma princesinha Tu tem Certeza Que tu vai? Então tá Eu vou Dar aí Ó Mod Agora Se não ajudar Eu vou tirar Nossa senhora Que foi isso Que foi isso Ó lá Nossa senhora Caraca Que cagaço Que eu levei O Itachi Começou a gritar Do nada Risada alta Tá apanhando Da Anny Eu acho Mano Certeza Tá apanhando Da Anny Da tua mãe? Da Amanda? Eita De nada Filhote Que foi Meu Stevezinho? Qual é Neguinha? Dá mod Pra mim também? Ô meu amor Teu controle Tá bugado? Oxe Pedro Ixi Maria Matheus Você que vem Na live Todo dia Bebê Meu jogo Não entra? Ô Stevezinho É Não pode Cair pedindo Mod Não Que isso? Oi Ninha O O Breno Vem na live Faz Mais de um mês Já Calma Pode sim Gente Vocês podem ajudar No chat Tá? Daí eu vou ver Quem é que mais ajuda Eu dou o mod Me dá Moderador Quer que eu tiro Teu mod Steve? Como virar mod? Ajudar no chat Eita Botando as regras Respeitando o chat Não trolando a sala Oxe Cauê Cuidado aí Negra Você chama isso de unicórnio Eu chamo isso de Barra de ouro Eu ganho unicórnio E tenho que vender Na casa da minha avó Caraca Olha Não é desumilde não Tropa Tem um monte de moderador Que eu vou ter que tirar Porque mano Nunca mais veram na live Deus que ganharam mod Tá ligado? Tem muitos moderador Que não botam Regra no chat Nem nada Vou tirar Entendeu? Aí eu vou dar A chance pros outros Ô Alisson O Spock chegou Ele vai criar pra nós Enei Mas pode jogar aí Com nós Viu? O Cauê Diz que quer jogar na tua Ô Alisson Se tu quiser criar aí Pro pessoal Entrar Fica à vontade Tá? Você vai tirar Como? O mod? Tu quer ver Como que eu tiro? Negra eu tenho outra Oi Degasete Bem vindo Enei Mas eu tiro Tu quer ver? Eu tiro mesmo Tiro mesmo Tiro mesmo Comenta aí Steve Pra ver teu nome Como é que tá? Cristal Minha vida Ou alguém aí no chat Manda o Discord Eita Obrigada Rec Salve Igor Pode jogar sim Neném Você tá bem? Comenta aí Steve Tô zoando Deixa eu dar um modzinho dele Tadinho Tadinho mano Boa Pedro Boa Pedro Comenta Cauê Comenta Cauê Comenta Cauê Cauê brincalhão Comenta Cauê Bora querido Qual é ela? Nome verdinho Nome verdinho Então fala Eu amo minha mamãe Vai Quero ver Você tirou o mod Tirei Steve Vou deixar devolvê-lo ainda Isso aí Só vale a rasteira Pra quebrar o bloco E o soco Aê Beleza Não vou Não vou Vai ficar sem Falta 3 Lá aqui pra sem Caraca Ele sem Tadinho Mano Tadinho Cara Steve Me tela Tela Neném Olha lá Velho Não gente O teste É você ficar ajudando Aí Pedro Qual que é o código Spoke Tudo vai entrar Do Alisson GG Boa Neném Coitado Nossa O cérebro me deu Um dor no peito Agora Tadinho Dele Tadinho Meu amor Qual que é o código Quem acha Que o Cauê não merece O mod Digita Eu Me silenciaram Me silenciaram No barulho Daqui a pouco Daqui a pouco O Cauê vai lá No privado Dele Xingar ele Se tudo Que eu Fiquei Não Olha a Mais Da cristal Coca Coca Código Spoke Olha lá Calma aí gente O Spoke Vai criar A dual Só pra quem não Entrar na nossa Tá Isso aí Brenão Ô nega Me tira o ban Lá Por favor Cara Cauê tomou ban Tropa Não fui eu não Já dei Meu amor Calma aí Fica meio estranho Isso aí Já coloquei Sua mod Novamente Você pediu mod Gabriel Se 4 2 O Spoke Vai demorar Não Vou entrar no Dualson Aí Depois eu jogo Na próxima Ih Gameful Já era Já era Gameful Oi Não veio tanto Na live Vou deixar A oportunidade Pra outros Tá Neném Tomara que Não fica bravo Comigo Por favor Tá Cria aí Pra quem não Entrou Trova Oxe Silva Eu não Duvido Tu me dá mod Vem todo dia Na live Na live Tu tá Bem Aqui Pô Mano Nem Eita Preula Cria Pra quem não Entrou Pode criar Pra quem não Entrou Fiz 5 minutos Eita Parabéns Dex Tu saiu RJ É porque O Spock Falou que vai demorar Um pouquinho O dele Por isso que eu saí Nem fiz nada Não fui eu Olha lá Voltou Filhote Bem-vindo novamente Cauê Varador Do que? De vara Quer dizer De bloco? Calma Calma Não Não Ah velho Eu fui a última Cara A nega Me esqueceu Jamais Meu amor Não te esqueço Nunca Jamais Oxe Tá doida Oi Vitão Bem-vindo novamente Mano Nem Não Ai velho Mãe Quita Tem outro hacker Sério? Quita aí Tropa Sem pedir mod Não é Tropa Bora Cria Cria outra sala Spock Tá aí Ah beleza Pode criar Alisson Nada não Tropinha Vou entrar na sala Só quando vocês Deixarem o like Se inscrever No canal Oh Deus do céu Inscrever Inscrever no canal Aí mano Vocês não deixam o like 3947 Bora O querido Fica na tua bênção Olha lá Safado 3947 Ganha dragão especial Parabéns Entrou o rec Fala Vitão Eita Ah Fala Vitão Ah velho Cheguei atrasado Oh meu Deus do céu Ah mano Ô gente Pelo amor de Deus Velho Quem é que entrou? Vai entrar outro hack Velho Vai cagar no mato Cara chato Mano Você vem na live dos outros Pra atrapalhar Sem futuro Não me estressa hoje Mano Na moral De verdade Me estressar Eu encerro a live Mano Vocês nunca mais vão me ver Então Alisson O cara só vem aqui Pra trollar Essa live Boteco da Garena Sem futuro Quita Como é que eu vou quitar Gente Não tem como que tá Mano Para de flodar Senão vou bugar a live Spock não vai criar não Ele tá ocupado Dark Ele já vai criar Espera Não posso Genilda Senão vai bugar a live Mano Caraca Nossa senhora Nossa senhora Esses caras que usam rock Para atrapalhar Não tem amor De mãe Não tem mesmo Deve nem ter mãe Deve ter se largando Ué Mano Na moral Boa tarde Boa tarde Salve Lenda Mas é mano Pra que vir na live Dos outros Pra atrapalhar Quer atrapalhar Alguém Vai na live Dos outros Sei lá Eu Pega e cria Tua live Mesmo E se trola Sozinho Cara Vixe Calma gente Eu não posso Quitar Senão vai bugar a live Mano Não Não Pode jogar? Pode Mano Neném Nossa Estou enganando Os caras Ai Ele é legal Boa GG Oi Quem vai criar O Spock? Ou não? Mãe Você Pode falar Alguns atos Que eu posso Silenciar O Bani Falou palavrão É silenciado Se continuar Falando depois Pode ocultar Do canal Se ficar xingando Pode silenciar Também Tá? Se ofender Ai pode ocultar Vai criar Spock? Beleza Entendeu? Calma ai R.J. B.A.4 Troca Bora Entra ai R.E.C. 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 Palavrão Desculpa O que o Prozinho Botou e apagou Alguém leu? Deixa eu ver Deixa eu olhar O R.E.C. Entrou? Acho que não Pode dar gol Sem usar Sem usar Emote Tropa Depois que tiver 25 Eliminados Tá? Ah lá Eu vou tirar O mod De novo Isso aí Cristal Festive Tu mandou Várias mensagens Várias mensagens Mas não é porque Tu mandou mensagens Agora Que eu vou te dar Mod Tu tem que vir Todo dia E ajudar Entendeu? O Prozinho Eu minimizei Eu minimizo Aí eu fecho O jogo Aí Eu tenho que Mano As vezes Abrir E fechar O jogo Umas 3 4 vezes Pra conseguir Aparecer Na live Que eu abri O jogo Tá ligado? Pra quem Não entrou Tropa O código É 66 Tropa 66 Ô Cauê Vai focar Sua mãe Mesmo 66 Não Tropa Calma aí 066 Cauê Lucas Me focando Não faz Comigo Não Deixa eu jogar Na muralzinha Vem Ah velho Olha isso Qual é Acho que sim Feliz Lipinho Eita Eita TH7 EF Queria jogar Mas Deixe rápido Eita Começou Começou a assistir ontem? Pois é Tem que vir todo dia E ajudar Fica de olho Fica de olho Tropa Quando tiver 25 Eliminado Vocês podem De dar emotes Meus amores Oxe Luca Pega a véia Olha lá Ihhh Oi Ninha Sem pedir mod Vou te dar mod No dia que tu Fala teu nome Não me dá mod Olha lá Dá mod Ihhh Cauê Fala Cristal Tô aqui Lip Oi É O ex Aana Ele não quer Falar o nome dele? Ô Luca Ah se tu tiver dado emotes Tu vai sair da sala Meu querido 27 eliminados Tropa Calma Calma Vamos ver Espera Calma Calma Mas o mod O Breno pega mod Só com uma palavra no chat O Breno vem na live Todo dia Ô Genilda Precisa criar a sala Block Dash Pra ver a mod Não gente A gente tá no chat Oi Rodrigo Tudo bom Nenem Bem vindo Isso aí Riven Fica de olho em ti Luca Se tu ficar dando emotes Ou block por querer Pra matar os outros Não joga mais Cria outra sala Calma aí Storm Só um pouquinho Lenda Tela Tela Eu Tela Bebê Spock KKK Olha lá Vitam Vitam Vai jogar Bora Nenem Né Se eu falar meu nome Negra Tu me dá mod Não Tá só zoando Com a Ana Curiosidade é Saber meu nome Povinho Não falo nada Pra ti Tá É que quanto mais A gente te chamar De Ana Mais tu vai se lembrar Dela Tu vai sofrer Entendeu Meus fãs Quem quiser jogar Torneio Do Norte América Comigo Olha lá RJ Meus fãs Olha lá Mas meu nome é Irrelevante Que importa Ter presença E se eu dizer Que teu nome é Gabriel O que tu vai falar 069 069 Tropa O código do Spock Pra quem quiser Trata Beleza Só nada Marieta O que é Beleza De Pock Gugu Dadá Lá Deus no passado Riven Eita lenda E aí Cadê O Aninha Aninha Cadê Cadê Telo01 Telo Tava almoçando Boa neném Oh meu Deus Você se sente bem Sente bem Me chamando assim Só alegria Oh Só alegria Coisa linda Alegria Nenêzinho Coisa fofa Vou te morder KKK Cal Então É só alegria Telo sim Riven Só alegria Tô zoando Coelho Lipe Calma neném Ele tá chegando Agora Tropa Deixa o likezão E ainda vai Vem Eu quero ver Você já bateu 100 like Mano Vou Coisar Coisa Escrevi no torneio Sem querer Ixi Eu sou cebolinha Oh meu neném Ainda bem que é 5 gemas Caraca A negra Não tô fazendo bullying Não Eu acho bonitinho Mano Tu voltou Meu amor Tava boa Comidinha Tu comeu tudo Eita Tem que comer tudo Limpar o prato Ronaldo Salve Neném Tudo bom Só alegria Um bebê Não sei escrever Oh meu Deus Gigi Zeraram E aí Ronaldo Você tá bem linda Eita Gabriel Alá Zerei Boa neném Jogou demais Pô Ô tropa Ajuda a neguinha A bater os 12k Tá final do mês Tropinha Bora se inscrever Se inscreve aí No canal Qual o código Ó as regrinhas aí Tropa Já quitei Bebê Qual que é o código Spock Oi Tachi Muta da capa Vou falar um pouquinho Nem muito barulho Por favor Tá Calma aí Spock tá criando Tropa Beleza É que eu entretaria Se não atrapalha Tadinho Bora gente Você não esquece 25 Eliminados Vocês não usam Emote Tá Eita Vai tomar banho É Hoje é sábado Dia de tomar banho Pode tirar o spider Lá embaixo 25 Eu te dou mod Pô Tu tá ajudando aí Entrei Boa 25 Eliminados Genilda Tô só brincando Tô brincando contigo Só tô te zoando Fui desconectada Olha lá Comemorou muito cedo Aí Caraca Caraca O coetá de dragão Não Ai Calma Privat Né Ai Filha da mãe Eu sabia Que ia acontecer isso Bom apetite RJ Depois Nen O Privat Mano Culpa dele Velho O do Privat Olha o ex da Ana É muita convivência Mano É o Privat A gente guarda demais O cawer Fica na tua Tá Hoje tu sabe de nada É Mas a coisa é tu Tu tá na live dele Lá direto Tu fica pegando Esse trem aí Código Spock Calma aí Gente Acho que o Spock Foi fazer alguma coisa Ai ai Beba um água Tropa Ixi Um foi de F Não esquece 25 eliminados Vou ficar de olho Deixa eu botar o Pri aqui Na minha TV 25 tropa Acabou hein Desemote SMR tomando água Gosta Quem? Pedrinho Pedrinde NX Pedrinde Anota aí Tropa Tá Pode matar ele Tá tropa Pedrinde Beleza Beleza NX Pedrinde De 4 Pode tirar Na próxima Spock Mutaram Por quê? O quê Gabriel? Beba água Morreu Gabriel Bora Bora Que bora Não Gabriel Perdão É porque eu tava Fazendo Tava tomando água Não tinha visto a mensagem O Silva tá aí Tá sim Tô na cal privada Silva Entra na cal Normal que eu te puxo Tá Que a cal privada É só pro desmoderador Acabei de descobrir Acabei de descobrir que sou mulher Hoje Como assim Gabriel O que aconteceu? Calma aí gente O Spock já vai criar E tá ocupado Tá Meus amores Sou o Ronald? Beleza Neném Bora que bora Ai ai Quem é esse Raizair Que tá novo No Discord Já boni Não sei Eu bani Bora Tropa Calma aí Tava resolvendo um negócio No Discord Lá Que aconteceu Onde entra No Discord Não tô em cá Com o seu inscrito Tropa Tô em cá Só com o moderador Tá Oi Tati Tu consegue mandar O Discord Ou alguém O Lipe O GTR Tá te procurando Neném Olha Ele vai mandar Oi Quem? Parar de banir Oxi Tinha Tinha Passado Ele Como é Que não foi Pronto Oxi Não tinha Ainda Pode ser Aí Aí o Discord Tropa Você pediu Mod Gente Se eu te mandar 200 pila Você me dá Mod Se tu quiser Doar pro canal Fica à vontade Pra ajudar Só que tu tem que ajudar O que adianta tu doar Comprar o mod Se tu não vai fazer nada Sendo que tem outras pessoas Que podem ajudar Entendeu Eu queria dar Mod pra todo mundo Mas não tem como Gente Entenderam? Aí Essa regrinha Escova Code E escoque Toma aí Ele já vai criar Tropa Não adianta Entrar no Discord E ficar xingando Também Vai ser banheiro Respeito Enquanto isso Vão se inscrever no canal Vão deixando o like Tu não tem soco Rodrigo Ei Tinha ido no mercado Boa Nete Tá ruim Luz Luz Calma Estou Mano Ele tá criando Vocês tem que ter paciência Tropa Perdeu Perdeu Por causa Da net Eita Gente Calma Para de ficar fodendo Código Não Calma aí Ele tá criando Beleza Conseguiu criar? Se não Pede pra outro Não consegue criar Tá bugando Coisa dele Tropa Ele já vai criar Só um pouquinho Quem tá chegando Agora Seja todos Bem-vindos Tropa Estou sem paciência Hoje Eu também Estou sem paciência Eu vou silenciar Geral Se não Ter paciência Espera um pouquinho Quem é novo Se inscreve Tropa live Todos os dias Meio-dia Tá Amanhã Eu não sei Se vai ter live Velho Acho que não Sei lá Negra O que é? Clã? Tá vendo Meu nome Tá escrito NG Negra É o meu clã O NG Entendeu? Aí tem gente Que faz X-clã Que é um clã Contra outros No Discord Sabe? Isso aqui Eu não faço 887 Eu vou tentar Mano Se não Dei Pode silenciar Suzy Bora Salve Bernardo Tudo bom Neném Bem-vindo É que você tá Linda Bora NG NG Flash Eita O Diaguinho Entrou Esse Neném Spider Pode tirar DH 7 Da Negra Oh meu Deus do céu Coisa mais linda Boa Raven Valeu Neném Eu ia ver Oi Oi Não Faz em ti mesmo A outra A Cristal Falou que vai fazer O Caval de Cria Vai Nela mesmo Vazou Gente Eita Bora CR7 William Código Calma aí Silvia Eu Tu Calma Mentira Mentira Eu coloquei Essa aí Ai Caraca Manda o coração Pra vocês Mano E vocês Me dá Soco Nossa Senhora É então Caraca Nossa Senhora Sério Quem que é Fala pra mim Calma aí Gente Que eu já olho Pro chat Pô Deixa eu jogar Aqui Me consacrar Tá E aí Fernando Tudo bom Meu Deus Mano Caraca Mano Que chato Velho Na moral Caveirinha Acorda Viu Sem mãe Ah lá Mano Caraca Velho Cara chato Foca mais Depois para de jogar Aqui Não sabe por que Tá Na moral Mano Mas é Que cara Chato Velho Eita Diego Aí é F Mas é O cara Fica focando Se morrer Mais uma Aí Para de usar Emote Tá Tropa Salve Nerd Bora meu querido Sem usar Emote Tropa Quem Entrou lá E já Sabe Fábio Cuidado Aí Mano Sem usar Emote Agora Morreu Já 27 Salve Gustavo Como é Que você Tá Tudo Bom Meu Querido Bem Vindo Não Sabe Fazer Aprende William Código Tem Que Esperar Gente Se alguém Tiver O hack Quiser Criar Fica Vontade Tá O Spock Tá Arrumando O hack Tá Bom Beleza Entrei Boa Melhor Das King E Flash Caraca Os Caraca Caraca Os 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 Caraca Desumildes São Nem Falar Comigo E Aí FS Salve Boa Obrigada Neném Oi Pabllo Por Querer Não Bebê Bora Focar Vem zerar Lenda Tá Bom Pabllo Seja Muito Bem-vindo Sua Lenda É Prazer É Gabriel Oi Fala 23 Parece Tem Mais Parece Tem 29 Tô Tadinho Tadinho Ele é Novinho Tem Cara De Novinho Neném Qual O Rank De Filhos Mais Velhos Meu Filho Mais Velho Tem Um Que Me Chama De Mamãe Ele Tem 34 Anos Vocês Acreditam 34 Anos Mano Ele É Mais Velho Que Eu Me Chama De Mamãe Bora Mega Pra Assunto Passa Neném Eu Respondi Pablo Caraca Mano Pega Esponja Lava Ouvido Cara Por Querer Não Gente Porque O foco É zerar Se você Ficava No Block Tipo Depois 25 Aí É É Eu Tenho 29 Gente É Pra Zerar Pablo Tem Três Anos Olha Lá Ele Viajou No Tempo De Controle De Novo Olha Boa Flash Jogou Demais Ganhei Boa Qual Que É Código Sou Filho Mais Novo Ainda Não Nasci Ei Não Nasceu Ainda Lá É 5 Olha Deixa Eu Ver Lembrando 25 Eliminados Vocês Não Usam Mais Emote Pode Dar Gol Boa Rive Oi A Lá Tem 24 Anos Roberto Eita Eu Tenho 16 Tropa Não Tenho 29 Nada Comer Brigadeira Vai Dar Dor Barriga Nele Mano O pai De Vocês Tá Muito Estranho Tá Com Desejo De Comer Sagu De Vinho Sagu De Vinho Já Comeu Sagu De Vinho É Feito Com Vinho Sagu Já Comeu Sagu Ah Nossa Ele Tá Perdendo Snoop 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 É Muito Bom Snoop É Que Foi Sem Querer Era Pra Dar Coração Neném Tu Me Perdoa Snoop Olha lá É o Snoop Tira o Zai Grande Cara Quem Que Que Eu Telo De J Digita Ah Não Na moral Tô Ficando Nervosa Calma Quem Que Que Quem Que Que Eu Telo Digitar Eu Querido Fica Na Toa Ah Não Fala Suziane Suziane Na Moral Velho Tu Me Silenciou Não Nem Vem Que Era Sala Fake Mano Não Vem Dizer Que Foi Criar Sala Tropa Quando Morrer Mais Dois Cês Parem Desar Em Morte Tá A Negra Renda Fica Na Tua Lilian Vou Fazer Live Com A Voz Do Google Ai Vocês Vão Ver Sem Usar Emote Tropa Ô Cristal Ó Tropa Sem Emote Agora Tá Gente Beleza Sessori Sessori Até Depois Neném Vai Com Deus Lenda Até Depois Viu Demora Não A Cauê Vai Cagar Vai Estirando Barriga Mano Mandou A Foda Brigadeira Esse Corno Ele mandou pra mim também Negra, quando você rir, eu rio também Eita, vou parar de rir então, tá? Salve, Gustavo Como é que você tá, meu neném? Ai, gente, faltou o ar, calma aí RJ, o RJ acho que saiu Vai, Gui Eita, Gui Quero ver zerar, hein? A doida começou a gritar, mano Então não é Gustavo também? Eita Coitado, negra, desejando mal pra nós, pros outros Ele mandou foto do brigadeiro Eu louca pra comer um brigadeiro, velho Não tô comendo doce, tô tirando doce da minha vida Só tem um doce que eu não consigo tirar da minha vida Ganhei, boa, Gabriel Ai, tu que fica me focando, Gabriel Safado, mano Qual que é o código, Spock? Oh, oh, oh A doida Olá, olá, amanhã batendo na porta Bora Olá, vocês achando que é vocês Vocês também são meus doces Que eu não consigo tirar da minha vida Mas é o meu marido, né, gente? Oi, Alisson Tudo bom, Anem? Bem-vindo Como é que você tá, Anem? Você tá bem? Ninguém trollou, né? Moto, tiração, scaway, varador É, gosta de vara, né? Mandando Marido com 16 anos Mas o quê? Como isso? Meu amor, tô brincando Eu tenho 29 mesmo Nem sei Eu tenho vários filhos Quase 10k aí De filho, né? Aí eu tenho uma filha, né? Que é a Cristal As outras me abandonaram Então só tem a Cristal de filha E só, mano Web e fio Web e fios Ai Né? Eu sou preferido? Se tu não me batesse Olha o ciumento Vai aparecer um monte de ciumento Aí se tu falar que tu é o preferido, mano Caraca, Bac Olha, oi, oi, oi Salve, gorila Games Como é que você tá, Lenda? Seja muito bem-vindo aí, Lenda Caraca, mano Que medo Olha lá Como é que é? Se tu tá errado, o quê? O ciumento aparecendo Sejam todos bem-vindos Amores da minha vida Quem quiser jogar Fique à vontade, tá? Só não pode usar emotes na final Na final Ai, ai, ai Tu foi lá pro chat Tu foi lá pro chat, mano Você é vírgula? Sim, Allison Me escrevi lá, Allison Tá mutado o WTF? Eita E aí, gorilas Tá bem, meu querido? Vem algumas aqui Eita Seja muito bem-vindo, viu? Depois 25 Nos emotes, trocas Não esqueçam Baqui Querido Será que zera? Spock Eita O baqui deu soco? O baqui Dá soco não, bebê Oi Fala A nega não gosta de eu Gosto Sim Só se tu me pediu desculpa Por ter trollado aquela vez Em minha live, mano Antigamente Tu até hoje Não pediu desculpa Caraca Tu tem 3 anos? Vai lá O que que foi? Oxe Eu nem vi nada Ave Maria Ah, Spock Vai dormir Spock Olha lá, mano Desculpa, nega Por ter trollado Ok Tu trollou também, Suziane? Eu quero torta Oxe Pode me perdoar? Olha Meu nome agora é NG Nega Olha lá Ah, de falar o código? Beleza, neném Não fica botando de novo no chat, não? Qual que é o código, Spock? Calma aí, gente Ele vai criar, tá? O cara criou Ele já vai botar outra aí Deixa eu trocar de biquíni, mano Aqui, ó Do boneco É skin Oi, Spock Ah, entendi Não esqueçam, tropinha Regrinhas aí, tá? Lembrando Quem não é inscrito no canal Se inscreve Sejam todos bem-vindos Ativo sim as notificações Pra não perder nenhuma live Tropa todo dia Meio-dia, meus neném Beleza? Eita, William Cheguei de novo? Oi, meu amor Deixa o likezão, tropinha O bar que deu soco, né? Tirar ele uma É Tem que ficar uma sem jogada Vaga pra quem não trola, mano Deixa eu ver É só Pode dar a go Quero acabar a live Cinco horas, neném Sou Beleza, Gustavo Repara na minha skin Beleza Ah lá, todo mundo Cinco horas, cinco horas Cadê ele? Calma aí, gente Calma aí, que amor Que amor Que eu não tô vendo ele, não Ah, achei Caraca Tá de hack, é lenda Ficou top Eita Ai E aí E aí Toxezinho Tudo bom, neném? Aí Qual que é dois safados? Flash Flash Não aguento mais Quem quer que eu tela dita? Eu Tela Tela Tela, mano Eném Ó, mano Lu, que safado Ele chega aí E joga E não me dá oi, né? Esse desumilde Depois, tela Eu sou o que é dois Eu comer miojo Beleza, lenda Bom apetite, hein? Caraca, mano Esse tigre ali O fantasma Da onde sai skin, cara? Mais um Morrer Vocês podem usar emote Tá, tropinha? Não esqueça, meu neném Eita Tch7 Ó o fantasma Tá de tigrinho Bonitinho Carma Tch7 Bom torneio, Lipe Não tá usando hack? Eu achei que tu tava de hack, neném Oi, Lorenzo Tudo bom? Boa, Allison Oi? Ele disse que não Jogo me odeia? Eita Oi, Luke Ah, é um molde Entendi Sim Como é que você tá, Lorenzo? Tá bem? Ah, fala isso não Tch7 Oxi Vai, Luke Confio Eita, Luke Spock Mano Meu Deus Meu Deus, gente Para de falar palavrão Quem falou palavrão? Nem vi Ah, o Mas eu já silenciei Silenciei, não Já tirei a mensagem dele Relaxa Me perdoa, nega Se não fazer de novo, tá? Quem tá chegando agora? Tá chegando agora Escreve no canalito Meus bebezitos Eu? É a língua da nega Conhece? Você tá doido Vou botar um pouquinho de cada um, hein? Me perdoa, nega Ou não? Sim, meu amor Se não faz de novo, tá bom? Ping tá ruim, neném? Eita Ui Com a melancia Ai, melancia é vida, véi Mano Tem tanta fruta gostosa, véi Que eu Agora tu fica falando Eu lembro, sabe? Eu não sei Eu falo que eu amo Que eu amo morango Só que eu amo melancia Eu amo goiaba Eu amo Manga Tá ligado? Aí eu amo tudo, mano Não adianta Não, querido Nossa, mano Olha lá, olha lá Olha lá Não, querido Não Tu não vai contar pro meu pai Que eu namoro Porque ele já tá morto Mas ele sabe que eu namoro Mas agora já moro assim Eita O fantasminha Como vai? Olha lá Ah, minha mãe Comprou a calda As docinhas Boa Não joga o torneio, Gabriel Eita, querido Qual que é o código Este pockzinho? Ai, ai Oi, Pedro Ui, como é que você tá? E aí E aí, Fênix? Ele falou isso? É, mano Deixa eu ver Ninguém trollou, né? Pode dar a conta Mas não é Conta Verificada, não Tipo, é Conta que não tá Conectada Regninhas no chat Tropa Já, já A negra vai pra 20k De inscritos Se Deus quiser, neném Um passo de cada vez Primeiro Vai O private usa 3 meses Já Aquele Até hoje Tá certo Bom apetite Terá 7 Isso aí Tem que comer frutinha, bebê Não Ai, Fênix Eu pedi da mensagem Ele vai banir Amanhã Fala pra quem tá criando A sala Tomar cuidado Beleza Nem Olha privado Sim, bebê Nem lembro Ô, meu Deus do céu Que coisa mais linda Ah, não, velho Vou salvar Já salvei a foto Ô Ah, não, velho Já salvei Não adianta apagar Olha lá Ele me manda a foto E acha que eu não vou Salvar, mano O meu celular Telo Murilo Telo Ele mandou a foto dele Tropinha 25 iluminados Vocês param de usar em noite, tá? Ih, Murilo Tu morreu já Manga com sal Hum Já comi, mano Mas tem que ser manga verde, né? Não pode ser manga normal, não Olha, Cauêzinho Sem usar em noite, tropa Boa, Gabriel Parabéns, Enem Sissi Pode tirar o MTL Gustavo Na próxima Spock MTL Gustavo Pode tirar na próxima Quem quiser matar ele Fica à vontade Beleza, Cauêzinho O lobo O lobo Sempre cuida Dessa loba Olha lá Oi, Storizinho Para de Flodar Meu filho Boa Matou o Gustavo Salve, Fênix Bora que bora, chat Mano, as regras daqui Ó, velho Que custa a lei Oi, Tasha Baixa o volume aí Por favor, um pouquinho Fala mais baixo Eu monto por mim, por favor Obrigada, Enem Oi Tá bom Spock tem código Ele acabou de botar o código aí Tropa Ah, não Ah, não Ah lá, velho Na moral, velho Opa Posso ser mod? Não pede mod não, bebê Regrenhas do chat Tropa Sem matar depois Os 25 eliminados Os cococórdia E o Spockizinho Puxi Ah, é porque tu ganhou mod, né Aí tu consegue ver Onde é que a gente tá Na coisa Tropinha No Discord Quem tá chegando agora Sejam todos bem-vindos Deixa o like E se inscreve no canal Tropa Não esquece de tirar o Gustavo Na próxima Deixa a vaga pra quem quer jogar com nós Aí na moralzinha Quer mod, Tropa? Luta, mano Luta, luta, luta Pra vocês conseguirem Mod de vocês MTL, Gustavo Tu pode tirar? MTL, Gustavo É só ele É só ele Já foi, né Tem que entrar rapidão Pode dar igual E aí, Thomas E aí, Thomas? Niki, você sou eu? Beleza, bebê Deixa o like e se inscreve Isso aí, William Live todo dia, meio-dia Lembrando que Se vocês quiserem Que eu tole de dia Tá aí no chat Você não tirou o MTL, Gustavo? Tu tirou, Spock? O MTL? Tirou sim Spock tirou sim O Gabriel Tirou não? Tirou sim Calma aí, André Calma aí, Pacientes Ó lá Boa, Spockzinho Ó o Fantasma Fazer skinzinha dele Caraca, acabei de falar de ti Fantasminha Acertador Ai, R3 Cagado Voltou, linda Já comeu Miojinho Spock silenciado Geral É, ele tá poucas ideias Hoje, mano Até que nem eu Deixa o meu boneco levantar Com a Samba Caraca Nossa Senhora Hoje tá todo mundo bolado Cuidado aí, gente 22 eliminados, tá? 25 Sem emote, tropa 25 eliminados Bora, King Spock tá fazendo o trabalho dele É Eita Ai, mano Meu Deus Resbalou O hack do Spock vai tá bugado Eita Crete Telo Tá telando MGTM Tô pra fazer hoje também A guria me larga E vem me procurar E agora vem me procurar Mentira Eu já ia mandar Comer um pasto Tela eu Na próxima tela Tela sim, gorila Muito obrigada Tropinha Que tá se inscrevendo no canal Sejam todos bem-vindos Viu Deus abençoe Cada um de vocês Tropa Caraca, mano A gente já bateu 11.100 inscritos Cê tá doido, mano Vou chorar Será que os 12k Vem logo? Negra, dá um pouco De atorneio Beleza, Silva Eita, King Não joga torneio Gorila, eu não gosto De jogar torneio Prefiro jogar com os meninos Aqui na live Mano E a minha bateria Tá devendo pra acabar Hoje, velho Já é 3h da tarde Tá 41% ainda Tá alto o brilho Negra, se um dia Eu for youtuber Vou doar Quê não serve Nessa live Que isso, né Pc já não Lenda Vai Vacalo Vai, vai, vai Vai, vai Vacalo Ah, mano Que, tá chegando Agora Deixa o like Vixe Maria Bora 732 Tropa Salve Mario Voltou Lenda Qual celular Que eu uso Pra jogar Poco X3 Pro Eita Eita Dieguinho Vacalo Perdeu, é Quer ser minha Webmãe Quer Eita Eu ia ver os nomes Celular bom Ele é bom 25 eliminados Para odisar Emote, hein Pra respeitar O que foi, Mario? Nunca ouviu falar Celular? Caraca Da Xiaomi Muito bom É Poco X3 Pro BDE Quer ser minha Webmãe Isso Quero Quero Oi, Ronice Como é que você tá? Mano Eu adoto todo mundo Eu amo criança Quer dizer Filhos, né Amo filhos Não Ninguém ama Combinado, velho Filhos Se eu pudesse Eu tinha um milhão De filhos, gente Como eu não posso ter Na vida real Vou ter vocês Então, né Calma aí Doe caramelo Não deu tempo Pra entrar, neném Foi mal, lenda Eu achei que essa gente Ia voltar Ai 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 Filha da mãe Beleza Gustavo Não deu tempo Perdão Oh, André Para de flodar Mano Caraca, André Tu é chato, cara Fica só atrapalhando O chat, mano F nega F eu Não esquece 25 eliminados Sem usar emotes Caraca, mano Mano, só atrapalha O chat, mano Só atrapalha o chat, mano Boa que dois Vai, vai, vai Não, é só silenciar ele Toda hora Se ele ficar pulando Os caras Não pulam Não deixam pular Tudo Eita Calma, maninha Caraca, mano Me ensina Fui tentar fazer isso Eu morri É PC, né Certeza Ai, mano Eita Não alcançou Jogaram demais, mano Você tá doido Você me ama Eu amo Shin KKKK Você tá doido, gorila Jogou demais, mano DXZ trolando Beleza Tira o DXZ E aí, Mids Tudo bem Jogaram muito tropa Você não usa a emote, tá Na final, gente Na final Não é que eu tiver Vinte criminados, tá Ganhei Boa, Gabrielzinho Eu não vi Que ele tinha tratado A soco Mas a gente vai tirar Beleza, Rochelle Bem-vinda, lindona Quem tá no PC Boa, neném Quem tá chegando agora Seja todo bem-vindo Os likes Inscreve no canalito Opa Olha lá Olha lá Olha lá Sonado, William Ganhou porque não pode dar soco Calma, Spock Tinha agora pra tirar Eita Beleza Ô tropa Se o troll entrou Vocês tira ele, tá Mata ele, tá Quem entrou lá Posso matar? Pode O Spock vai no banheiro Por isso que ele deu O gol rapidão Pior que eu tô precisando No banheiro também Mano deus Comecei a live Não fui no banheiro ainda Ô seus safados Vai lá Vai jogar torneio? Boa sorte, meu amor Que mara que tu ganha, viu? Se você ganhar no vermelho Logo você merece Que nada, neném Não vou ganhar, não Nunca vou ganhar Tá doido? Tem que ter 300 mil agora, né? Inscrito 300 mil inscritos Pensa Negra, você não manda pra ninguém Aquela foto Vou postar nos stories Do Instagram Tô brincando Um beijo, meu lindo Gustavinho Tô brincando Não vou postar não, bebê Relaxa Relaxa Vou guardar pra mim Não Ah, velho Calma aí, Kevin Só ter fé? Eu sei Mas É bem difícil, mano Eu não sei Eu já sou focada assim Imagina se eu fosse influencer Tela bebê Tela, bebê Tela Falta só um pra vocês Parar de usar emote, tá? Oi Beleza Esse pockzinho vai ter que sair Tropa Preciso de outra pessoa Pra criar pra nós Tem alguém aí pra criar? Por favor, diz que tem Aí com Deus Obrigado por ter criado Lenda Achei benção Meu querido Não sei Talvez se vai ser de três rodadas Pior que eu acho que não vai ter ninguém Mano pra criar Eita Silva tá onde? Não sei Sem emote Tropa Não esquece Tem alguém que tá com o hackzinho Pra criar, tropa? Pegar 7 Pro Deu demais, né? Vai jogar tornei Boa sorte, gorila Pra que tu ganha, Solenda? Deu com a cara no laser Eita Ô, tropa Vou ficar tolando aí Deixa eu ver uma coisa lá no grupo Se tiver alguém Pra criar pra nós, tá? Eita Flashzinho Jogou demais, meu filho Eita Calma aí Falou, Spock Sai daí, William Para de falar isso Se não gosta Sai da live O que, Cauê? Oxe O que que tá acontecendo aí, gente? Até joguei pra tornar Pra jogar Não sei Não joga tornei, gente Mano Se tem hack só de três rodadas Vai ter que ser de três rodadas, mano Oi, neguinha Lembra de mim Lembra Minado Como é que você tá, lenda? Tudo bom? Tropa Se tiver alguém com hack aí Por favor Me fala Pra criar pra gente Eu já mandei lá Cadê o RJ? Não sei Salve, Júlio Gamer Como é que você tá, lenda? Sem flodar, mano Tá vendo que não tem ninguém pra criar, gente? Calma, pô Você tem que ter paciência, mano Calma-te aí Beleza? Vai instalar o hack? Instala aí, Minatinho Por favor, neném Tu também o que, Matheus? O que foi, neném? Aí tu bota Block Dash Lazy Block Dash Pode ser? Oi Tá bom, neném Ih, gente Eu já tô cheio de mod Tropa Não tem como mais dar mod, não Tô lotado de mod Lotadinho Tô aí Não pode falar essas coisas assim, não Boa Sou assim Não é nada, Cauê Ah, mano Oi, já tô saindo da live? Acho que sim Mãe Se você é minha mãe Onde você mora É na minha casa Eita Quem é que vai criar a tropa? Quem vai botar código no chat pra nós Vai chegar mais uma? Bora Alguém pra criar? Alguém? Alguém? Fala aí, mãe Eu moro no grande sul, gente Sou gaúcha Sou gaúcha, Tchê Ai, ai, velho Eu não Eu troco A cria Eu não tenho, gente Como é que eu vou falar o código? 32 Mano, se não for Aninha Foi mesmo Ele criou Mentira Vou dar uma ordem pra Ana Você vai estar criando pra nós agora também Só pros modelos Ele já dá Pode dar agora, bebê Roubei o código? Mentira De quem tu roubou? Ah, velho Salve Davizinho Tudo bom, neném? A gente vai ter que jogar agora, tropa Caraca Eu achei que ele tinha abaixado o rack, velho Caraca A Aninha me enganou, velho É Já vou tirar a Aninha Vou sair da live Não tem código Vai, Davi Vai com Deus, mano Eu sei Tô zoando Falta pouco Beleza Davi Não precisa voltar depois, tá? Credo Ué, mano Se tu tá aqui por interesse de sala, mano Pegue e baixa no teu celular e joga sozinho, mano Oxe Caraca, velho Os meninos vão baixar Tu quer que eu faça o quê? Eu nem tenho Não tem como baixar no meu celular Não funciona Não funciona, buga Não posso fazer nada Vocês não vão ficar usando o meu celular, não Se quiser baixar, pode baixar, King Mano, eu preciso de alguém que vai criar e que vai ficar na live aí pra ajudar, tipo, a tarde inteira, sabe? Negra, como baixa Tem que procurar o link, né, Ney? Vai ajudar muito, troca Aham Então papai encerrou a live Já era, gente Já era, não passo mais, não Ai, olha lá 11, velho Não queria que você ficasse com raiva Mas, neném Eu tô falando que não Que os meninos saíram Calma, calma, calma Não deu pra instalar Eita Posso criar, mamãe? Pode, Allison Oh, Allison Entra na cal Já que tem, bebê Calma, respira Relaxar, novinha Olha isso, entra na cal Bebê Bebê Precisa de alguém pra testar? Pode botar o código no chat, tá? 556 É 0.42, King Negra casal, o quê? Negra casal Como assim, negra casal? Ah, tá Entendi, negra Pode dar gol, meu amor Canta uma música pra nós? Meu amor Eu não sei cantar Minha voz é horrível Minha voz é horrível Beleza, Ninha? Minha voz não é linda nada É feia Pra caramba Bora Não, não sei cantar, gente Não tenho talento pra isso, não Na verdade, não sei talento pra nada Caraca, cantando de sertanejo, olha lá Tá ligado Tá ligado Tá ligado Mano, eu nunca mais esqueço O menino chegou na live e falou que minha voz dava nojo, velho Aí eu falei Sai da live Oxe Não gosto da minha live, sai da live Não gosto da minha voz Ô, Cauê Para de me bugar Caçamba Não gostava da minha voz Eu falei Sai da live Oi, green Salve, neném Tudo bom, lenda? Tá vendo Cauê, né? É Como é que você tá, green? Ó Voei Boa Ah, green Tô bem, neném Como é que você tá? Você tá bem? Falei Falei que ele era perfeito Sem defeitos Ele nem olhou a mensagem Sério? Neném quase me matou Desculpa Perdão Ih, tu, green Você tá bem, neném? Ô, gente Vocês não tão vendo que a gente tá jogando aqui? Vocês tem que ter paciência Assim que acabar aqui A gente manda o código, tá? Tá bem, sim Que bom Cai da escada Eita Eu dei rastreio errada Me deu soco Foi Oi Vit Ah, bugou Vit Hum Como é que você tá, meu neném? Pegar essa tia manega Ô, meu amor Também te ama Vocês querem que eu quite, né? Vou quitar, gente Vou, né? Como é que vai jogar um trem desse? Vitão Sem remoto, tropa Ô, gente Vamos embora rapidão É Brock Laser Brock Laser Já vem Uai Uai Um minuto Um minuto E aí Voltei, trova Ai, ai Bora, trova Bom apetite Alisson Quem vai criar, trova? ASMR? Como assim? Fui no banheiro, trova Olha lá Queria jogar? Aí é F, agora não tem ninguém pra criar, mano Tem alguém aí, trova Pra criar pra gente? Que caô é nada, é mentira dele Baixou a boa, William? Também te amo, Suziane Não A facilidade pra achar um hack de outras versões Eu te mando um Oninha Só que daí eu não consegui criar, né? Voltei de novo Oi, Silva Vinte e nove, Davi Alguém pra criar, trova? Por favor Velha, tuas cuecas sujas Rasgadas, Mario Olha lá Ah lá, mano Na moral, Mario Meu marido não me acha velha não O que importa é o que ele acha Não o que os outros acham Ô, Aninha Tu quer que eu crio O que eu mando pra ti O link do coisa? Oi, a Cauê Ah, a Cauê vai cagar, mano Vou te mandar no Discord Me manda um oi no Discord Que eu te mando, tá? Na moral Nossa, que engraçado, Cauê Não vou falar nada Não pode soltar no chat, não Ô, tropa Tem alguém pra criar? Por favor Vai no Discord Não posso mandar no chat, Aninha Se tem é calma, Júlio Por favor, tá? Tu quer que eu crie aqui, mano? Eu vou criar na sala normal pra vocês, então 447 Se não for, tu já sabe Tu vai ser silenciado, mano Vou falar antes de entrar Ó, eu vou tentar mais uma vez Se não for, eu vou silenciar, mano Poucas ideias, mano Vai ser silenciado, mano Vou tentar mais uma vez, ó Mais uma Na moral, véi Ô, mano do céu Alguém crie um código de verdade, tropa 590 Mário Mário Oi, nega Nega Davizinho Beleza 408 Caraca, Coringa Também, mano Na moral, mano Oi, mamãe Oi, meu amor Davi Quando sai criar Tu desinstalou o hack, neném? Acho que ele desinstalou Não tô nem aí, mano Esses caras ficam batendo Te amo Também te amo, meu amor Mano, cadê o Cauê Que não me manda oi No Cauê, não A Ana Não me manda oi, velho Mentira Quem é que foi o moderador Que apagou A Cauê de lives Olha ali Ah, tá Agora apareceu Calma, eu tinha bugado Fechei a briga Caraca Desinstalei A nega não tá de brincadeira Eu não tô mesmo, mano Não, vocês têm hack Já, gente Quem quer o hack Quem quer o hack Da 0.42 Me chama no Discord Que eu mando pra vocês Eu tenho link Só que no meu celular Não vai, mano Não vai Beleza, gorila De boa, Alejandro Vai ter que sair, Diego Ah, vai com Deus, neném Obrigado por ter vindo na live Daniel Calma, meu querido Qual o seu Discord? O único que você mandou Discord pra mim Beleza, Aninha Não posso mandar link na live, trova Não posso O Alejandro vai criar? Beleza, Alejandro Obrigada, neném Nega, eu sou horrível Me desbane O código era real Botei o hack Mas não foi Mano Não tem como desbanir Tem que esperar acabar os Mil segundos Que eu te dei de coisa Né? Eu vou botar no chat geral Do Discord aqui, mano Quem quiser É só pegar Oi? Pronto Eu mandei no Discord Calma aí, Ronice Já olha o chat Tô mensagem Meu neném Alejandro Qual o seu Discord? Cauê, manda o Discord pra mim Por favor Lá Eita, Ronice Voltei Oi, RJ Tá bem-vindo novamente, neném Quem vai criar a tropa? Alejandro? Oi, mano Me chamou? Crie o Alejandro pra nós, neném Por favor Ai É? Mano Eu vou tirar os mods De todo mundo Eu vou dar mods Só pra quem é que vai ficar aí E ajudar nós no chat, mano Oi, greenzinho Bora, meu amor Tá abrindo o Istanbul Beleza 0146 Isso que é ruim, mano Ah, velho Eu já falei Suzinha Um monte de vez Que eu te amo também, neném Tem que ter paciência Eu também te amo E tá xizinho Se tu quiser, Davizinho Pode criar Beleza Beleza Nenê Ah lá Sem coisa de um fake É Te amo também, meu amor Qual o seu Discord? Cadê, mano? Olha o Itachi, mano Beleza, Davizinho Aí, o Discord, tropa Tá baixando Espero que dê Botei lá no Eu botei no chat geral Do Discord Quem quiser o hack, tá? Gente Ô, Carlos Esse código aí Dá pra ver que é sala normal, mano Os caras não querem jogar sala normal Tô com gripe Por isso não tô fazendo vídeo Eita, Rochelle Ô, green Essa sala aí é sala normal Eu acho, neném Quem tá chegando agora Sejam todos bem-vindos, tropinha Deixa o like Se inscreve no canal Viu A gente já vai criar salinha Tô só esperando os meninos aí Mano O Alejandro demora um ano Pra abrir Caraca, Alejandro Tô brincando, Alejandro Te amo Coisa fofa Live todo dia, tropa Se inscreve no canalito Eu vou comprar um celular novo Só pra criar código Gente Gente Esse código aí É normal Não é hack, gente Vai criar, gorila? É que eu preciso de outro celular Pra ter lá o chat Não é por isso Não é por isso Senão eu já criava E o meu Não sei Não baixa Não vai Que deu aí Não vai, gente Não consigo Coisar 4-4 Código normal Essa ali tá normal Esses números aí Não é código normal? Velhos, eu vou entrar Se for código Não já sabe É de hack? Beleza Vamos ver então 86102 Vamos ver Pois é silenciado Não precisa chorar Código não existe Cadê o discord? Gente, acabou de botar aí É só olhar pra cima, tropa Não sei Cadê o Alejandro, tropa? Ô RJ Crie aí pra nós, pô Por favor Por favorzinho Eu baixei esse hack, velho Não vai a senha Que pede a senha Pra colocar, né? A chave Vai ter que sair? Beleza, meu querido Vai com Deus, lenda Eu já abri, tô criando? Beleza, neném Caraca, gente Enfanto isso Vamos se inscrevendo aí Vamos deixar um likezão Quero pirulito Eita, poxa Oi, Cauê Como é que você tá, neném? Tudo bom ainda? Bem-vindo Não, é outro Cauê Aquele Cauê 5, 7, 8 Troca O hack do Mamari Voltou Eita, sério? Não, gente Não vou puxar pra Cau Cau é só pra moderador Lembra Sem usar emote Sem usar emote Quando tiver 25 eliminados, tá? Pode dar gol Nê, você sabe Qual é a chave pra abrir? Tá no link Que eu mandei Nenha Lá tá escrito link E a chave tá junto Oi Não O Davi Ele é monte Ué Oi, Rian Como é que você tá, neném? Tudo bom? Calma, velho Não entendi E o que? Tu não entendeu Cauê Voltou o Hack Mobile? Voltou o Cauê Lá no meu Discord Eu coloquei o link Pra vocês, tá? Só que tem que colocar A chave, né? A senha Uma senha Que pede E no meu não tava indo Eu botava a senha Certinho Não vai Vai criar? Beleza, feote Oi, meu amor Tudo bom Ah, mas isso aí É só uma coisa, né? Cauê A gente vai ficar pensando nisso Tu tem que gostar Da pessoa que eu é, hein? Não Tô falando Tirando isso Você é uma pessoa boa Sabe? Salve, Yuri Como é que você tá, neném? Tudo bom ainda? Morreu o TH7 Ô, tropa Eu preciso de uma pessoa Que fica o dia inteiro Na live No começo até o final, tá? Eu vou dar A velha tá de sacanagem, né? O que aconteceu, Alejandro? Negra, eu só vou ficar até as 5 Mas é só até as 5, meu neném Só que eu preciso de uma pessoa Que fica aí pra ajudar a gente A criar todo dia, entendeu? Do meio dia até as 5 Quando o Spock não pode Entendeu, lenda? Tu fica criando, RJ? Posso confiar em ti, neném? Mesmo? Hoje e amanhã eu posso? Não Eu preciso de gente todo dia Oi, Nicolas Salve, William Como é que vocês estão, meus amores? Sim? Beleza Cria aí pra nós, então Calma aí Não manda o código ainda não, tá? E aí, Williamzinho Como é que você tá, neném? Não A internet caiu Eita Aí tu coloca Black Dash Lazy Black Dash Bora, Greenzinho Oi, Alanzinho Espera, mamãe Espera, meu neném Nunca queria ir pra você Tu pode entrar De criar depois 890 Eita, gente Calma aí, Alejandro Tem que ser, gente Tem que ser assim Ó, Vaptupt, tá? Sem flodar Isso aí, meu neném Bora, Rochelle Porque ele virou DM Porque ele vai ficar Todo dia aí Ajudando nós Entendeu? Pode dar gol, bebê Oi, RJ Tu tem PC Tu tem DC Pra te entrar na cal Aí eu acho que fica melhor Pra te escutar Quando é pra dar gol E coisa Beleza, Alejandro Obrigada, neném Entra no Discord Daí eu te puxo Pra cal Privada O Cauê Te puxo Porque eu não consigo Olhar lá Vou ter que olhar o chat Beleza Entra na cal De lives Mesmo Normal Que eu te puxo Pra privada Pode ser Tropinha Quem tá chegando agora Sejam todos bem-vindos Amores Nunca vira DM Meu amor Tu tem que vir todo dia Todos os dias Não, onde eu tô vindo Só o fim de semana E querer mod Tropa Eu preciso de um moderador Que seja aqui comigo Todo dia Entendeu? Bruno Safado Bruno Tu queria me dar um soquinho Ai Ai, ai, ai Na nuca Oi, meu Oi, Cauêzinho Voltou, meu amor Salve, Victor E aí, meus amores Caraca Neguinha, negona Olha lá Olha lá Eita, Cauê Não sei como é que é, viu Caraca Vitor safado Como é que você tá? Olha o Cauê, mano Ele chega e me chama de mamãe Me chama de NG ainda Calma, Alanzinho Deixa os meninos Que eu botei de mod Criar, tá? Puxa, risada, Cauê Beleza, TH7 Não foi? Pois é É o hack que o Alisson mandou É o que ele cria, neném Todo dia pra nós, aí Aham Podia criar pra nós, aí Mas tu criou uma conta Ah, vou na outro celular Que tu não usa Ah, velho Ah, velho Até inverti Mas também não foi Pois é Pra mim também não foi a chave, não O Ana ganhou o mod Já ganhou Oxe Você me deu a DM Agora que tu viu Dá ban no que, Mário? Caraca, mano Para, velho Eles tão mandando código no chat Pra vocês entrarem Enquanto a gente joga E um dia Que um dia Faz quantos dias Que ele vem na live? Sem o emote Afinal, tropa Só rasteira pra quebrar o bloco E Pra O soco fazer a burla do Esse MTM Crack Que pode tirar Na próxima, tá? Salve, estambulgaes Da tipo Web Pode matar ele, tropa MTM Aqui, tá? Boa Joga demais Entendeu? Vai chorar Por que, Green? Um dia não Seis dias Fora o resto, né? Pode, Discord Alguém manda Por favor Tu tira ele Obrigada, meu neném Desse jeito Que tu fica flodando Mário, não, mano Tem que ajudar no chat Tu floda Tu xinga Tu bota código fake Tu não bota Nenhuma vez As regras Não ajuda aí Como é que tu vai ser mod? Por que você coloca logo Laser na segunda? Porque é bom Oi, Bife Salve, lenda Bem-vindo Oi O MTM Pato Pode tirar na próxima Também, tá? MTM Pato Não esquece o nome Eles devem ser amigos Os dois Pode matar ele Mapa ruim da misera Todo mundo pode jogar Todo mundo pode jogar, Bife Vou botar as regras Para vocês Tropa Não vale usar emote Na última partida Tá? Beleza? Oi, Gabrigo Bora 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 Tela Tela Bebê Calma, gente Gostei do teu nome Me pegar a sede Ficou top Neném Me arrependi Não gostei Não gostei da skin Caraca Kauê Por que tu não gostou? Ela é pesada? Minato Calma aí Que já tem Um moderador Que eu não criar Tô neném Negra Tá aparecendo Bem assim Você não tá Permissão Pra mandar mensagem aqui Aonde? No Discord? Não precisa Fodar, não Achei feia Oxi Sim Ah, é porque Eu acho que Tu tem que fazer Como é que é Que se diz Tem que fazer Verificação Não, tá só o ar Eu acho Boa, Alan Oi, Cássia Tudo bem? Você dá bombado? Parabéns, linda Sem moito Afinal, tropa Qual que é o código? Alejandro Ale, Alejandro 545 Tropinha Os moderador Que tão criando Meus amores Tá Ó o nome Do cara Não esquece Tirar os caras Você falou no chat Isso aí Eita Calma Tem que ser rapidão Né, meu neném Acho que pode dar gol Se não entrar no industrial Pode dar gol Quem é essa bela pitbull? Não sei Já tirou? Já tirou a boa A lenda O espada O espada Safada Não me deu oi Na calma No chat Lembrando Lembrando Quem quiser jogar com a gente Se inscreve no canal Não custa nada Não cai o dedo de ninguém Deixa o like Aí Mano Eita Olha o fefe Como vai Discord? Alguém consegue mandar discord Um dos mods Por favor O Steve nem gosta de mim mesmo, né? Os moderadores Alguém Espera aí Acho que o nosso mod vai mandar Caraca Por quê? O que eu te fiz? Não O que eu fiz Pra ele não gostar de mim? Obrigada, Itachi Aí O Itachi Mandou, gente Riven Já tá a gente criando, tá? Mas pode mandar aí Pro pessoal que não entrou Se quiser Pra você jogar Tirar x1 Sei lá Negra Quer ser minha mãe? Se tu vai vir todo dia Na live Não vai xingar Aí sim Não adianta Eu te Ser tua mamãe E tu nunca mais Vim na live, né? Ah, mano Oi, Steve Meu Deus, cara Toda hora Fica focando, velho Vou tirar Da cal Também, velho Bora Fica bugando meu stubble Eita, Nico Sério? E vem Já entrei nos códigos Dos meninos Já dei mod Pros meninos Na verdade Que vai criar Pra nós Tudo em dia Aí, tá? Senão vai dar Muita bagunça Velho Qual o seu discorde? Caraca Os ex Quem quer que o Telo dita? Eu Telo sim, Alejandro Lembre-se que pode usar a rasteira Pra quebrar o bloquinho E o soquinho Pra fazer a burla, tá? O HS Sensei Pode tirar na próxima, tá? Alejandro Ou o RJ Quem quiser focar ele Fica à vontade Beleza? Eu não sei se vai ser do RJ, né? Calma aí, RJ Vou entregar o privado RJ Te dei modi Bora Bora Tem O sensei Fala, Dedef Como é que você tá, meu querido? Você tá bem? Como vai saber que é você Sendo que você não disse qual? O que, Álvaro? Que bom Tô bem também, neném Feliz Ele tá bem Oxe, Cauê Deu Tem mais ninguém trolando, não Esse Render aqui também Tá Tá dando emote Ó, o RJ Safado entrou E nem dá oi pra nós Qual é? E aí, nega Mais conhecida como mamãe Ah, não Nem vem com essa, velho Oi, Ninha Aí vocês vão fazer eu chorar E não tem como, né? Aí eu encerro a live, velho Sim Ah, lá Quita Eu acho que bugou Bugou o quê? E aí Quem vai criar o Alejandro Ou o RJ? Regrinhas aqui, ó Sem usar emote Afinal, tropa Lembrando Eu 5, 4, 5 Entra aí, ó RJ 5, 4, 5 Neném Na próxima o RJ cria, tá? Alejandro Deixa eu ver Pode tirar o HS Sensei Pode tirar Era só ele, eu acho, né? Deixa eu ver Calma aí Deixa eu ver Era só ele que tava trolando, né? Pode dar água, então Não me responsabilizo pelo choro Ah lá Mitela, Telo Não vale emote na última, Vitor Lê direito, meu filho Tu vai na escola? Querido Caraca, olha o vento, mano Vitor 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 Oi, meu cowboy Não é tu não, é outro Tô brincando É que ele tava aqui pertinho de mim Ó o cimeira, mano Lipe Acho que não tá aí, não Caraca, eu amo todos vocês Ninguém me dá um abraço, mano Só quer me bater Me bater Me bater Olha lá, ó Olha, olha lá o Dark me focando Ah, Alejandro Vai, Alejandro Tenta me morrer Vai Safado Caraca, eu passei ainda Eu fui humilde Tu ia me matar no espinho No laser Caraca, mano Cê tá doido, tropa Quem puder compartilhar a live Eu agradeço, viu Partilha a live aí Chama os amigos de vocês Pra live, tropa Caraca, ué Deu um susto Ave Maria Nossa Senhora Ai, Steve De novo, Steve Ah, olha lá, velho Caraca, mano Não tenho graça de ver com vocês, não Por que você não entrou? Porque já tem gente criando, neném Me focaram demais também Tá doido Salve Quem pediu salve? O RJ, né Eita Tu é do Rio de Janeiro Tu é do Rio de Janeiro Quem vai criar o RJ Vai criar a próxima Ai, ele fala Não, eu sou do Nordeste Já pensou? É Olha lá Olha lá Quem quer que eu teledita Eu Boa, Ninha Como é que eu tô? Oi, não Tudo bom ainda? O Steve me matou O Steve é safado, mano Ele fica focando Ele Não, ele fica focando Calma, eu buguei, mano Eu buguei, eu buguei O Disque especial Não usa o emotizinho não, meu amor Tá bom? Melhor deixar quieto John, sem soquinho Querido, por favor Eita Como é que é o nome dos meninos Que pediu pra mim telar, velho? Ô, Victor Como é que é o teu nome? Pode dar rasteira pra Sem prejudicar? Pode Não pode encostar em ninguém Tá linda? Eu? É, Victor Tô o único Victor, meu bebê Não vou telar o Steve Porque ele é desumilde Tu morreu? Tia Olha lá Se a mãe não quer que eu dou o abraço Eu fico Eu foco ela a partir da toda Eu quero abraço Não quer que tu me foca, não Me dá 100 gemas Mano, não tem 1.000 gemas Caraca, velho Não tem nem pra mim, cara Vocês são muito pidão Sem pedir código, André Tu vai ser silenciado, mano Espera acabar a partida Que eu tinha mandado o código aí Salve, Nicole Obrigada pela inscrição, sua linda Você tá bem? De dar uma gema, então Não tem como dar uma gema, não Sem pedir código, André André Diz que o especial fica segurando Fica segurando Não, neném Isso não atrapalha Por quê? Porque não tem como Você tá bem, Nicole Também, Alejandro Nego, Vitão Te abandonando de novo Normal Eita, Belau Olha que eu tô de olho em vocês, hein Porque parece que você tá mentindo Duvida que ele tem esse tanto de gema Quiser jogar com a gente Com a vontade, Nicole A gente passa raiva Às vezes não é, né Fazer o quê? Eu tinha Confia, né Mário, não é de uma hora pra outra Que tu vai ganhar a mão De meu filho Ô, Davi Fica na tua Pega isso aí Ai, tem mosquito Davi Moixe Ai Olha que tu bota na mensagem Eu penso Ah, entendi Oi, Davi Lindo Eita Vazou Bora aqui, bora Calma, Cauê Calma, Cauê Caraca Tu ganhou o X1 Daí tu ganhou um gift card de mil reais Caraca Ave Maria Que ele tá chegando agora Sejam todos bem-vindos Tropinha Deixa o likezão Se inscreve no canal Viu A moralzinha aí pra nós Se inscreve no canal Tem live todo dia Todo mundo pode jogar Tropa Eita, Davizinho Gado Uh, o gado O Davi nem falou nada O gado não falou nada Davi Oi, Steve Vai morrer Ai, mano Confia que zero Vamos ver o Cauê Vamos ver o Cauê Olha que quase não alcançou Voltou Voltou, meu filho Vem-me novamente Neném O gado é a Nicole Eita Não sou gado não, cara Não é gado Vai lá Caraca, Breno Silenciou o cara Por quê? Precisa silenciar não O RJ cria Deixa o meu criado Enquanto você joga Beleza? Pode ser, meu neném Você fica pedindo gema aí, meu irmão Por favor, cara Fica flodando ainda Ganhar a skin do osso Boa, lenda Boa, GG GG Gzinho, tropa A regrinha aqui no chat Sem emoji a final, tá? Não esqueçam Calma aí Não bota o código ainda não É, J Não fala ainda Deixa eles quitarem, não é? Vai ter que ser rapidão Ah, beleza Então tu vai ficar flodando até ano que vem, meu filho Bora Amei vai pro rank do stubble Por quê? Ó o Reniel Mano, será que o Privat tá aqui ainda? Caraca, está doido Lembro que o Pri tava Olha o nome do cara lá embaixo, velho Pronto? Fica quieto, Cauê Regra em essa aqui, tropa Sem usar emoji a final Quem trola não joga mais, tá? Qualquer código, RJ Pode Eita, a voz dele Ó a voz dele Eita Eita Alguém trollou? Cês lembram? Fica quieto, Cauê Fica quieto, Cauê Ninguém viu o nome do cara não Vai jogar agora? Bora, meu amor Esse Luanto pode tirar da sala? Não viu nada Pode Isso Olha o nome que cês colocam, gente Tem criança no live Pode dar a go Cê tá doido Pode dar a go Bebê Code, Gornice Quem quiser criar Fica à vontade, tropa Pra quem não entrou, tá? Não sei Deu, Cauê Parou de falar Ben, só lá Ah lá, nunca mais parou de falar, mano Eu sou neném Sem xingar Tem 16 meses Ô, meu Deus do céu Hoje é uma gotosa Já chamou a mamãe Ô, Alejandro Se quiser criar pra eles aí Por enquanto Que a gente joga aqui Pode criar, tá? Vovó tá as tripas, Mário Olha lá Eita, Nicolazinho Aí, ó O Alejandro colocou O que eu fiz pra me tirar Teu nome, meu neném Vai, Davi Mata sua mamãe mesmo Luanzinho Teu nome, filho Nome feio Vitor, gente Criando Tela, baby Tela, neném Ah, ô Davi Não me foca Por favor, cara Já tem um monte de gente Que me foca, cara Até parece que vocês Não gostam de mim Ai, ai É de instaplayer Minha namorada Que colocou Mas é nome feio Porque tem criança Luanzinho Calma aí Eu vou telar um pouquinho De cada um, tá? Deixa eu telar o LZ7 O LZ7 O TH7 Que pediu primeiro Vai trocar Beleza New de salve Tudo bem? Se o Tobogás Tá fazendo A parceria com o Free Fire Vai saber, né? Ai, oi, Jatavezer Quanto tempo, Salenda Seja muito bem-vindo Como é que você tá, meu querido? Meu Deus O que aconteceu? Ó, o Jatavezinho aí Tropa Salenda Eita A série A série Pela atriz Até porque Eu não entro no YouTube É Oi, Drac Como é que você tá Além de tudo bom? Tá ficando velho mesmo? Demorei porque Esqueci de vir Olha lá Ixi Olha o mapa O que aconteceu? O que tá aí, tropa? Cheguei, nega Bora Clipa O que? Como é que tá o trabalho? Já tá vazei Tá tudo certo lá, sua lenda? Tô bem, também Que bom que você tá Bem, Drac Nega nem lembra A mensagem? Ahn Eu falei Pode me xingar Pode falar tudo Não tenho nada E perde Já perdi tudo Porque Eu amava O que? O que aconteceu? Calma Tô esperando Quem vai criar? Alejandro ou RJ? Cria aí RJ Ah é Ele é do Riven Qual que é mesmo O meu código? Hã? Qual que é o código? Não esquece de botar Block Dash No final lenda Por favor Não É Block Dash Lazy Block Dash Ah Perdi meu melhor amigo E perdi um amigo Que era Pra mim Meu irmão Ô meu Deus do céu Já talvez ele é famoso É Ele é famosão Que ele é quase Já talvez ele Mano Vocês tão perdendo tempo Não gente Eu já falei Que eu dei mod Pros meninos Que vão criar pra nós Sem flodag Abrigo Por favor Neném Por que os caras Quitou? Por causa Que tava Rony Drop Gente Qual que é o código? J Oi Lucas Tudo bom? Salve Vim pelo private Oi Junior Como é que você tá lenda? Tudo bom? Ah mano 566 vai 566 Vamos entrar nessa sala Depois a gente Entra na outra Que bom Lucas Tô bem também Neném Tá chegando agora Sejam todos bem vindos Tropa Como é que vocês estão? E aí Juninho Ele me falou Ele me falou de você Quem falou de mim Falou bem ou falou mal? Ah mano Olha o mapa Velho Ah pelo amor de Deus É por isso que eu não Entro na sala Dos meninos aí Velho Não Vou ficar parada aqui Vou quitar Olha aí É Não Vou só entrar Na sala dos moderadores Tá? Sai daqui Eu falo E aí Junior Falou bem ou falou mal Meu querido Quero saber Mano Aí Deixa eu pegar meu filho aqui E fugir com ele Não é esse aqui não Cadê? Ai Ai Calma aí gente A gente já vai criar outra sala Tá? Não Vitor Já tem moderador Mano Cadê meus filhos Mano Ai Quita? Falei que tu gosta de vara Quer dizer De varar Oi GB Salve lenda Talvez diz que gosta de vara Parar o chão Quer dizer Qual que é o código Alejandro? Calma aí Não bota o código Não 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 Ainda não Cria outro Cria outro Cria outro Oi Noah Como é que cê tá Meu neném Tudo bom? Meu sonho Eita Tem que ser rapidão Gente Eu posso esperar muito não Senão tu já vai na próxima Davi Tô bem Noah Você tá bem neném? Tô bem Breno Tropa Aqui tá chegando agora Ó Sem usar emote no final Tá? Pode mandar? Pode Calma Mega Peitoralzinho Mente poluída? Oxe 487 Mente poluída? Nada TH7 Olha lá Caraca Luan Ainda não trocou esse nome Cara Pode dar gol Bebê Ele tirou Eu falei pra tirar Tirou O cara falou Do meu amigo Meu amigo gosta de banana E daí? Joga outro jogo Por favor Não tem outro jogo Pra mim jogar Lucas Voltou William Baby novamente Meu amor Uai Mano Se teu amigo gosta Ou não gosta Mano É má fruta Se você pensa besteira Eu não posso fazer nada Entendeu? Agora não pode comer Má fruta Que os caras Ficam Pensando besteira Não pode ser assim não Gente Banana Vai dizer que vocês nunca comeram aquelas bananas dupla Que vem duas bananas Oi Enzo Salve lenda Tudo bom? Que vem duas bananas Tipo numa só Entendeu? Aí Que é tipo gêmeas Tá ligando? Com canelinha Eita Boa GG Negra Vou falar o meme Não vou levar ban Fala de meme não Por favor Tá? Matei o cão Mas morri Eita Voltou William Bora Meu neném Calma gente Sem briga Por favor Neguinha Vai ter duas novas skins especiais Sério neném? Ah é Do gelo né? Caraca Vai ser top Beleza Luan Quem quiser criar aí Tropa Fica à vontade Oi Sarah Bem vinda Neném Tudo bom? Boa William Caraca mano Não me foca não Caraca velho Caraca velho Caraca velho Morri mas te mato King Caraca Por favor gente Ó o neném Tá aí ainda Se neném Voltou meu amor Bem-vindo novamente Tela 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 Ai eu tô com dor de cabeça Mano Ô tropa Quem não é inscrito no canal Se inscreve aí Mano Uma moralzinha pra nós Deixa todo mundo jogar aí com a gente Só se inscreve no canal Beleza Meu neném Vou botar o ATH7 Já te tela Errando Só um pouquinho Neném Não esquece Tropa Não usei Muitizinho Tá Fala Davi Só para de flodar Ninguém tá flodando não Eles não estão flodando não Tô conversando Tô conversando lenda Calma Cauêzinho Calma Neném Não briga não Paz e amor Por favor Paz e amor Botar lá um pouquinho do Alejandro ATH7 Depois de tal de novo Mano Neném Para de falar Vocês dois não vão jogar Eu vou tirar os dois da cal Então para Não é pra focar ninguém Joga o teu jogo Deixa o cara jogar o jogo dele Oxi Focar Oxi Alejandro O que aconteceu aí Qual a cidade eu nasci? Perto da minha cidade Que eu moro hoje em dia Cidade que minha mãe mora Calma Cauê Por favor Eita Bife Sério? Cauê Por favor Vocês começam a brigar no chat Começa a ser um monte de gente Live Faz isso não Qual o nome da cidade? Venancio Aires Não foca o Cauê Cauê Briga não gente Por favor Cauês Cauês Negra Esse robô vai estar no jogo? Uhum Vai ser top Noa Eita Pitoral Cauê É um só? Tem dois Cauê O nome dele é Cauê Não é que teu nome na vida real é Cauê? Cauê E foi ele que falou Ele falou ainda pra mim Não precisa de Blake Pode medir Cauê Que é o mau nome Amo meu canal Meu amor Fico feliz Dark 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 Tu de olho Dark Vou pegar o chinelo Oi Calma Mario Quem tá chegando agora Sejam todos bem vindos Meus amores Ai ai Vai dar block Vai dar block Eita Zombeu não por favor Não falei nada Mario Davi que tá aí né Fazendo gracinha O Davi só faz gracinha Depois uma multizinha Esse bebê Eita Salsicha O outro Davi Escreve direito Não é em pote É emote Eita Fiquei dançando Fiquei dançando E morri Eita Meu neném Regra Sai no chat Tropa Tá Não vai lembrar Meu tio Afinal É isso aí Boa flash Tá Não fica rindo Não Davi Por favor Isso aí O que é isso Nega Nunca farei isso O que Ah Darks Ensafada Né Tô de olho em ti Qual é o código RJ Ou Alejandro 546 Calma Meguinha Deixa eu ver os nomes Calma aí Neném Pode tirar o nome Que tá embaixo TH7 Não vou falar o nome Que é nome feito Fala tu que é o nome Não posso falar Não Não é esse Então Fala o nome E vai que ele não Se andava Onde que tá Ele deu soco No easy Tropa da PVT É isso aí Fernando Eita Sério Pai Fio Do Stan Tirou ele Tira Alejandro Olha lá Véi Olha o nome Que o cara Coloca Tira ele Mano Da go Não Tem que tirar o tron É o nome do cara Tu não tirou ele Tu não tirou o nome Não Olha o nome do cara Véi Qual foi cara Tu viu né Qual era Gente Não posso falar Nem Eu não posso falar Oana Para de rir Se não tem graça Não Véi Esse cara Não tem respeito Mesmo Na moral Mas é É nojento Acho nojento Esse tipo de cara Não vai ser Homem de herdar Na vida Não fala o nome Ronice No chat Bença Oi Steve Tu vai me focar De novo Eu vou te tirar Da cal Tu não ia chorar Depois Tu não consegue Entrar na sala Vou mesmo Vou mesmo Beleza Ronice É só pagar Neném Ele fica me focando Ele fica procurando Eu mano Certeza Tu deve sonhar Comigo né Caraca Ai Nossa senhora Tira esse cara Pois é Bebê Deixa eu passar Olha lá Eu passei ainda Velho Fala Maneném Só quem tem Mente poluída Entende O que? Fala isso Não tem Garçete safada Olha lá É Oi Miguel Tudo bem? Vai jogar com você? Bora Meu neném Mano É que tem mães Pais Que fica perto Das crianças Vocês não podem Colocar esses nomes Sério Por favor Nossa Ah velho É isso aí Ronice Beleza Me silenciaram Parabéns Quem Silenciou O Sky Como é Que é O nome TH7 Mentira Oh William Por que Tu silenciou Ele Se ele apagou A mensagem Dele Nem vi Fala Vitãozinho É Quem tem nome É quem tem nome Feio Pode tirar Para nem Perguntar Para mim Pode tirar Eu não Sim William Tu silenciou William Lá em cima Dá para ver Que foi tu que Silenciou Salou Boa Neném Pelo amor De Deus Que aconteceu Telo sim Se quiser Que eu queria Só falar Beleza Meu amor Por enquanto O O Dark Na moral Mano Vai começar A trolar Cara Tá me tirando Né Velho Tô pra brincadeira Não Cara Alguém Cria Ele Deu um soco Lá Não sei Se pegou Em alguém Deu um soco Em ti Mas não foi Agora no final Né Se deu um soco Em ti Foi antes Na primeira Tu morreu Por causa dele Mas vai alisar Emote Gente Na primeira Segunda Cara Oxi Suzine Não vai alisar Emote Na terceira Aqui Ó Vê as regrinhas Desculpa Tá até H7 De verdade Não vi Neném Ô meu Deus do céu Ô tropa Vocês ficam de olho Amanhã Tá Se tiver live Vocês vêm Tá Não sei se eu fazer live Amanhã Mano Tô bem De cabeça Mas o que adianta Fazer live Vem só duas Três pessoas Vamos fazer live Daí Se tiver live Vai ser Às 10 horas Tá Mano Neném Um pouquinho Antes Fala Meu bebê Vem Alejandrozinho Vai brincar na rua Vai lá Meu amor Até amanhã Fica com Deus Viu Amanhã Eu te dou um oi Lá no live Do teu papai No live Do teu papai Vocês vão pensar O que Né Tem que parar Com essas coisas Do papai De vocês Nega Sua live Tava com 74 pessoas Você tinha visto? Não Yuri Hoje não Foi ontem Que bateu Eu acho É? Se Deus quiser Um dia A gente vai ter Fazer live Com mil pessoas Já pensou? Tô brincando Nega Ô darkzinho Faz isso não Neném Que senão Os caras vão querer Que eu tire Tudo da sala Pra que se pega Um soco neles Tá bom Darkzinho Foi hoje? Hum Eu nem reparei Tava concentrado Na salida Não fala Pro privado Que eu falei Que é a pai De vocês Senão ele vai ficar Se achando lá Que ele tem filho Que é a pai De vocês E vocês são Meus filhos Não é filho dele Não é meu filho Não vai falar nada Voltou meu amor Vem novamente Telo sim É o Rutra Né? Telo Bebê Tava com 74 Eita Meu neném Ô tropa Quem tá chegando Agora Deixa o like Se inscreve no canal Dá moralzinha Pra neguinha Meu neném Oi Não Não Cauê Tadinho Cara Não Foi banido Não O TH7 Pode voltar Falar nela Neném Já voltou Caraca Mano Amanhã Se a gente Fizer live Amanhã A gente bate 11.200 Descrito Já Vem Cê tá doido Esse Caraca Precisa silenciar Não mano É porque a gente Faz a brincadeira Da vara Quer dizer De varar o loco Que droga Velho Oi Red Tudo bom Neném Vem vindo É que ele gosta De varar Ele falou Que ele gosta De varar bloco Graças a Deus Silenciou nada Não precisa Ter silenciado Ele não É porque a gente Brinca Que o Cauê Fala Que gosta De vara Vara Abloco Ô Muda Do céu Não é minha função Isso aí Neném Boa Meu TH7 Nega Conhece o Reniel Hoje Ai Calma Não Mano Para que eu Pensei no banheiro Cara Não 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 Velho Conheço o Reniel Sim Neném Na moral Quem vai criar Do meu neném Olha as regrinhas Tropa Sem remoto Afinal Para matar As coleguinhas Nossa Nossa 854 854 854 854 854 854 Eu vi Yuri Eu vi Neném Negra Conhece o NX Pedro Conheço Bebe Hoje Hashtag 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 Ai mano Vê se não tem nome feio na sala Não vou conseguir jogar não Oi Steve Como é que é Steve Como é que é hashtag Como é que é hashtag Steve Como é que é Já liga Para Cauê Como é que é Já liga Chegou mano Hashtag O pai e filho do Stan Tu deve saber né mano Não sei Mas tu deve saber bem né Sério TH7 Gata Você não é wife Mas acho que rolou uma conexão entre nós Ô gente Eu odeio matemática Vamos falar de jogo Por favor Se eu quisesse estudar Eu tava na escola Na faculdade Não fazendo live com vocês Ai Pedro Ai Pedro Tá comendo hot dog Ai Ai Filha da mãe Não 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 Velho Esse jogo me odeia Cara O bloco puxou Eu fui pular no bloco Pular Na escadinha Ali no trem Ah velho Bem, SUS, o que, gente? Meu Deus, velho Eu vou fazer a live assim, ó Metela, tela Tudo pra vocês é SUS, cara Essa senhora, baby, fala, meu amor Salve, Red Fox Como é que você tá, meu lindo? Você tá bem, coisa fofa Ô, gente, na moral Aprendeu usar hack? Parabéns, linda Esse é o peso da fama? Que fama Oxi Um saúdo pra Glace Um beijo, sua linda, maravilhosa Princesa, deusa Não sei Oxi, ó lá Horrível, hein, já tá gente criando, bebê Por causa que eles já estão aqui Já é mod, né, o Alejandro Aí ele já consegue ouvir aqui Tudo lá, pra mim Pra você saber ter tudo esse treino lá, tá? Já tá na carro Já sabe que quando é pra tirar alguém É mais fácil Olha Não Não, eu não tô falando Olha, é private Quem quer que o Telo digita? Eu Tá, é para a atriz Deu, não é nem Já desinstalou o quê? Tá pegar o quê, Cauê? Meu Deus Você vai pegar o quê, Cauê? Ah não, pai Pega o bloco do pai Tá virando Nossa Nossa, Cauê Nossa, mano Tu viu? Vocês viram o que Cauê fez? Olha o John Hashtag Hashtag John Propre... Eita, jogo demais, neném Hushhtag Cauê foi dar bloco E morreu Salve, Nag Reverso Bem-vindo, neném Você tá bem? Obrigada pela inscrição, viu? Tense em bife Alguém consegue mandar o Discord? Alguém dos meus moderadores Lindos e maravilhosos? Oxe, William Que história é essa? O cabecinha vermelha Oxe Ô, William Ah não, mano E aí, Mitty Você tá bem, neném Bem-vindo Caraca, William Oi Caveirinha vermelha Tem a caveirinha vermelha, sim Que bom, Mitty Oxe, coi Quem confia que eles vão zerar Digita eu Sei flodacódigo Lorenzo Enzo Eu não confio Falar nada desses caras Ô, Aninha Shhh Fica quieta Ô, Aninha Tu quer entrar na cauda, neném Da privada? Da privada Ah, não Ai, velho Vou passar a mão, mano Ai, velho Não é possível Depois do enter Que eu quero te dar Eu quero te dar mod No Discord, neném Pra te entrar na cauda privada Ai, meus neném Que coisa mais linda que vocês são Na cauda privada Sou os moderador TH7 Bora, coisa linda Vai, Alejandro Ale, Alejandro Cadê o RJ? Sumiu esse neném? Tive que sair Porque aconteceu o imprevisto Porque eu vou sair, tá? Diz pra amanhã Estarei de volta Tchau, tchau Ô, meu Deus Não encheu Tá bom, RJ Só pra falar que eu falei, né? Mas eu falei 854 Ai, eu ia botar 845 Ai, ai, ai Vai, 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 vai Vai, vai, vai PVT Olha o PVT Ai, esses neném Coisa fofa Pode dar gol Falei privada Oi, querido Tá de volta Tá de volta, meu amor Como é que você tá? Negra, me assiste Assisto sim, neném Coisa linda Oi, meu amor Beleza, calma, vai Com Deus, meu amor Até depois Ou até amanhã Calma aí Deixa eu falar Até amanhã Ou até segunda Não sei se eu vou fazer live amanhã Não Vamos ver, né? Se eu tiver inspiração É, quer ver Que o privado Vai falar Faz live Não fica Você fazer live Ele sempre faz Essas coisas pra mim Pode ser que eu Vai, bebê Beijo O convite do Discord Inspirou Calma aí Que eu já pego outro Tá, bife Caraca Pega essa rasteirinha No ar, bebê Ai, Miguel Ai, Pedro Ai, não Mano Como é que o Miguel conseguiu? Eu tô com minhas mãos suando Não Mano Com vocês não dá, velho Pra mim me concentrar, cara Oxe Darkzinho Do nada Da próxima Tu vai o quê? Ping alto Ô, meu neném Server Banana Banana Ah lá Bananeque Bananeque Perdão Eu não Oxe Ah lá Ô, mano Não vale a morte Meu amor Não vale a morte Na última Foca eu não, Dark Por favor, neném Eu quero passar Pra final Eu vou chorar Já tem Eu tô falando sério Boa Fipaif do Stan Quem que foi que pediu pra gente lá? Oi, Caio Tudo bom, neném? Jamais Aham Jamais, né? Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, o Alejandro Bora Caio Cai alguma coisa Cai alguma coisa Querido, te matei Jogou muito Ó, o Alejandro Dando soco no arzinho O Steve vai morrer Eita, Leandro Eu vou até lá Tu agora, tá, Caio? Ah, o Caio morreu Caio Sou muito noob Não é nada Tu para Morrible Morrible Caraca Hoje ninguém quis falar As cantadas aí no chat, né? Não, 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 não Vai jogar a próxima Beleza Quem quer que o Telo digita? Eu Oi Não Ô, tropa Pode tirar o PY Na próxima, tá? Quem quiser matar ele Pode matar Beleza Usou o emote aí, mano Parece que não tem ouvido Para escutar Qual é o teu nome? Red No jogo, neném Sim Ele usou soco Tem que falar O teu nomezinho, tá? Red Yuri Teu nome também Yurizinho Cuidado Cuidado Me tela Tela, meu amor Mas tu não entra na sala, bebê Eu não sou sorvete Mas me derreto por você Ei Tá lá Nega Fica comigo Que eu te vou esquecer O João Vai lá Ler alguma coisa? Beleza Beleza Beleza, Titelo Tá? Matrasse Caiu? Tu não tá jogando não, né? Oi Fica na tua Fica na tua Não fala isso não Que eu vou te dar um soco Oh, Dark Nessa não cai, Dark Eu sei que eu vou dizer Que João Daí tu vai dizer Viu? Já esqueceu Olha lá Achando que eu vou cair nessa, né, Dark? Safado Deu nada Você não é fogo, mas esquenta meu coração Eita Olha o Enzo Eu sei, Dark Mas eu não caí nela, não Eu não sou o sol Eu não sou Negra, eu não sou o sol Mas você me derrete Eita Hum Jéssica Ele sabe qual é esse nome Ele fala, mano Foi errado Tu quer ver eu sair da cal, né? Não, era essa Olha lá Negra, me tela Meu nome é Player Beleza Red Telo sim, tá, neném? Eita, Darkzinho Caraca Só não te coloco na meta da minha vida Porque meus planos Ah, você já é Prioridade Olha Olha Ele ia perder um Um partidão Olha, graça Voltou neném Porque eu precisaria saber sobre O sistema solar Meu mundo inteiro gira em torno de você Olha lá Bora A varinha escolhe o bruxo A minha escolhe Oxi, querido Olha lá Que isso Oxi Até Lucy, Caio Oi, Caio Como é que você tá, neném? Tudo bom ainda? Eu não consigo barar Não consigo barar Pra passear Boa, neném Nossa, eu tô sentindo uma dor no peito Espero que seja amor Porque se for e forte Eu nunca mais te farei Te verei Calma, calma Calma que eu tô nervosa Tá vendo aquela estrela ali? Mandei Ah, eu não entendi Essa aí Calma, eu não entendi Tela sim, Gustavo Como é que você tá, calãozinho? Você tá bem, neném? Caraca, Ana Olha lá Darkzinho, darkzinho Eu não entendi muito bem Isso do darkzinho, mano Meu lançador Ei, tá lá Que hora você acaba a live? Oh, meu amor Decapou Agora eu entendi Porque as estrelas morrem Cada vez que uma some Outra reencarna nos seus olhos Olha lá Eita, Caio Eu sou, gente Eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa inocente Tem coisas que eu não entendo Não sou esquerda Nem direita Eu sou seu Eita Negra Se você fosse tinta Eu ia te usar de pra... Eita Olha lá Olha o Nagy Como é que tá Nessas eleições Vote 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 Bem Bem lemoa, né Vote No meu coração Pois ele também é partido Oh, meu Deus do céu Melhor não entender Você tem namorado? Eu sou casada, meu amor Eita Pegar sete Com meu marido Oxe, com quem? Comigo Olha o Cauê Olha o Cauê Não, 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 não Ela tá sogra? Oxe, olha lá Mano, eu fui inventar Oi, Pedro Lucas Tudo bom, meu amor? Fui inventar De falar pra mãe do Cauê Que ela era minha sogra O Cauê nunca mais parou De me chamar De falar que eu sou mulher dele Nego Red Fox Mandou você ir na Cal Com ele Eu tô na Cal Privada Com os moderadores Gente Ah, meu Nick No estambul É fã da nega Beleza, meu amor Caraca, velho S.A. Andrea Sou de América Boa tarde Pedrinho Tudo bom Neném Calma aí, gente Que eu já leio, tá Boa Já imaginei Como seria essa vida Juntos Muitas vezes Mas tenho certeza Que nem mais Mais loucos Os sonhos Iria se comparar Com a realidade De ser você ao meu lado Olha o Darkzinho, mano Nossa, tô sentindo A dor no peito Não, lá vem Lá vem, lá vem Lá vem Entrei, meu amor Vai jogar? Bora Sem usar emotes Afinal, hein Amassei o cara Eita Eu tô bem, Pedro E tu, Neném Como é que você tá? Quem tá chegando agora Regressa no chat Tira o PY PY Uma vaga pra vocês Tropa Oh, sex TH7 Uuuu Pode dar gol Negra, bane os emotes Meu amor Já banei uma vez Eu fiquei até Para ir no hospital Quase por causa disso Os caras trolam Aí É F Negra, você pensou o que Quando eu falei Caveirinha vermelha Eu Não falei nada Oxi Eu já li essa aí Dark Acabei de ler O Lenda Eu não falei nada disso Foi Davi Ô, Mario Ô, Mario Oxi Mano Isso aí que o Mario Botou no chat É motivo de banho Não? Não sei o que Mano Me expulsaram Me expulsaram Tu era quem Runice E aí Miguel Tudo bom Meu amor Código Calma aí Lenda Exagerou, né Eu penso Olha o nome do cara Olha o nome do cara Só o chipapa Cauê Faz comigo Não Ah, Cauê Na moral Toda hora Velho Ô, gente Não fica botando Essas besteiras No chat Não, tá? Ô, Mario Por favor Valkyria de gelo Beleza Sendo energético Mas acelera meu coração Eita Você gosta de chocolate Porque eu posso ser Todinho seu Eita Olha, querido Eita Poxa Sim Tô telando, gente Né, Aninha Tudo gado Esses caras Ô, gente Eu sou casada Eu só falei pra mandar Um As cantada aí Que o pessoal gosta Sabe Oi Não sei Oi, neguinha Oi, meu neném Tudo bom? É Eu acho que é Tão nesse Oi, oi Oi Bora, gente De nada Neném A gente tá usando Pedir, tá? O Esse lá Bem-vindo Lendas Tá bem? Gente, eu sou Pro player No block dash Eita Que isso Eita E aí Privatizinho Como é que você tá Neném? Bem-vindo Você não vai descansar Não? Ai, ai Bora, gente Baixinho Oi, Rafael Como é que você tá, neném? Ó o privatizinho aí, tropa Quem não conhece o privatizinho É a lenda do Chitabogaz Melhores lives É lá, mano Todos os dias Às 11 horas da manhã, tá? Se inscreve no canal dele Todo dia que ele fizer lá E vocês vão lá Joga com ele Tô vendo, tá, Duda? Oi Ai, ai Fala Você Nem Nem Relaxa, Leandro Já foi ocultado Lenda Tô bem, Rafa E tu, neném? Você tá bem? Eita, calma, sério? Manda salve, private Também quero um salve Por favor Tô de olho em vocês, hein? Sem usar emote aí, tropa Acabei de entrar Bem-vindo Obrigada pela inscrição, sua lenda Parabéns, Miguel Caraca, William Não pode pedir assim, não Tu tem que conquistar Ou comprar, né? Comprar Ele tá trolando, calma, é? O esse é N... N... Calma aí NLX lendas Tu pode tirar na próxima, Leandro Salve, Deus Que Deus, o quê? Não sou nada Tu quer o rei do Stubble do YouTube? Ô, William Tu pode comprar? Não Pegar, resgatar, não é isso? Ô, private Com... 150 milhões, né? Negra, você não é a luz Mas você me cega Oxe, Dark Olha lá Salve, Pedro Já te segui Obrigada, neném Chin É mais difícil Ou mais fácil Pegar no estradão Lário do private? 150 milhões de XP Tu tem que ter, meu querido Eita, Cauê O do Dex Mata esse cara aí, velho Ele é troll Não deixa ele zerar, não, tá? Qual o seu nome? Luana Quantos anos você tem Eu? Eu tenho 29 Meu neném Meu nome é Luana Tropa Luana Qual que é o código, Alejandro? Tropa As regrinhas aqui, ó Quer meu coração? Eu te dou Quer meu celular? Eu te dou Só não posso te dar, meu mundo Porque meu mundo é você Olha 754 Eita, Davizinho Private tá aí? Tá aí, lenda Privatezinho Tira o L Isso, bebê Se alguém trolar Já sabe Não jogar mais, né, tropa? Pode dar gol Mano, o private é muito fofo Todo mundo pode jogar, Rafael Só não foda, neném Tá bom? Toxim Ô, Pri Toxim Coisa linda, mano Não tem como Beleza, Lanzinho Private de Medeiras, mano Pra quem não conhece o private Tropa Ele nasceu No No hospital Quando o médico foi tirar ele Ao invés dele Ao invés dele Ele chorar O médico tirou ele Da barriga da mãe dele Ele deu uma gemidinha E fez Oi Privatezinho Apelão Ai, velho Vou passar mal F3 Pro Salve, linda Privatezinho, mano Tô zoando, tô zoando Pri Sabe que brincadeira Eu te amo Eu te amo, seu lindo Ai, ai Private Não, não, não Velho Calma aí, mano Eu chego a suar agora Deixa eu tirar a coberta aqui Na moral Tava de coberta Quando eu nasci Em vez de chorar O médico Foi o médico Chorou Porque eu sou tão lindo Olha lá Ah Ah, velho Na moral Culpa do private, mano Não deu pra entrar Na praça Tu entra, Rafinha Culpa do private Que morri Tremedeira Que patou, benção O pai jogou muito Eita Tela eu Sou Tá bom Private, você joga Stumble Tropa Eu nem tive Mas sei que é bonito Eita, Rafinha Sei que é lindo Neném Eu vou ter um pouquinho De cada um Private, mano Ele jogou comigo Codizinho Não acredito Ele jogou mesmo Tô Nunca mais Depois ele jogou comigo Codizinho Né, Pri Pri Ele perdeu a conta Tadinho Mostra o rosto Meu amor Essa tolha é minha foto De perfil Oi Não é nada Oxi Ah lá Calma aí Miguelito Você joga Vai esquecer Vai esquecer da gente Nem se eu fosse Presidente Nunca esqueci de vocês Vocês são A minha vida Mano Vocês são tudo Pra mim Nunca vi Esqueci de vocês Se você joga Free Fire Eu parei de jogar Gente Parei de jogar Free Fire Nunca vai esquecer de vocês Mano Já falei Vocês são tudo Pra mim De verdade Ó o Cauê Mano Eu vou expulsar ele Da Cal Fica falando coisa Que não sabe Vocês são ricos Meu filho Só foi de caber na cabeça Boa Gabriela Parabéns Próximo código Vai chegar Quando bater 200 likes Tem 174 likes Bora bater 200 likes Vamos aí Tropinha Cala a boquinha Cauê Olha lá Viu O Cauê Tá falando Que eu vou esquecer Ele Mano Que eu vou esquecer Vocês Eu nunca vou esquecer Vocês Olha lá Não tem soco Rafael Um dia tu vai ter Neném Metela Caleb Qual que é o teu nome Esqueci É o Flash Né Eu vi Mano Marciazinha Lembrando Tropa Quem não é inscrito No canal Se inscreve Deixa o like Zão Tá Quem quiser Soco Eu dou de graça Caraca Vai deixar os caracolhos Roxas Pri É só aparecer aqui Em casa Se eu aparecer aí Tu vai me dar soco Também Mas ele não pode Me bater Eu não fiz nada Pra bater em mim Você não Negra Olha lá Eu e mim não Viu? Eu e mim não pode Bater não Eita Eu queria Olha lá Você pode jogar Free Fire Comigo Eu não jogo Neném Eu só jogo Tipo Estabulaiz em live Aí os outros jogos Que nem eu jogo Codizinho Só pra passar Um pouquinho Do tempo Assim Quando eu tô com Meio estressada Que o Cod me acalma Eu gosto de dar tiro O Cod me acalma Eita Ninha Oi Ah beleza Caleb Oi Eita Oi Dudu Salve Meu neném Tudo bom? E Cod Gente Calma 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 Foda não Tchau Pri Vai com Deus Neném Bom banho Bom descanso Viu? Vê se come direitinho Bebe água Tá bom? Obrigada Por ter vindo na live Sua lenda Fica com Deus Vamos Bom restinho De sábado Amanhã Eu vou lá na live Tá? Não sei se eu vou abrir live Amanhã Eu abri Não achei Pensando ainda Te adoro Seu lindo Qual é o código? Neia Neia beber água? Verdade né Tomar água de novo 200 likes Bloqueio o código Olha lá Eu tô bem Dudu Que bom que você tá bem Neném Cria rapidão aí Neném Por favor Tô errando É o primo Uma coisa mais linda Falando que nem Neném Fala o código Meu neném Bora 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 Não gente Eu tenho moderador Criando Mentira 11 1122 33 4455 6677 Meu Deus Mano Olha lá Véi Mentira Que ele fez isso Cara Nossa senhora Nossa senhora Mentira Ô Noah Tu tá vendo isso Ô trope Ele vai dar gol Quando bater 200 likes Tô zoando Vai dar gol Mas deixa o like Para a gente bater 200 likes Não Aí Se inscreve no canal Para a gente bater 12k Um de inscritos Até o final do mês Live do Pri Não esqueça de mim É Ô trope Quem não conhece O Privat Gente Melhor do Youtube Mano Melhor canal do Youtube Se você conhecer O canal dele É só procurar Privat Eu Nasci da barriga Da minha mãe A lenda Da gemedeira Isso aí Oi Hugo Como é que você tá Meu neném Tudo bom Oi Patrícia Tudo bom Queria jogar Eu só ia entrar A tropa Eu achei que ele Tava zoando O código Pior que era mesmo Ó o Davi Vai me focar mesmo Doçou com todo mundo Uai Próximo você joga Tá bebê Não tô tremendo não Pulei porque eu quis Tu veio Porque eu quis Ai do Davi Morri Velho Posso dar gol Negra Pode dar gol Bebê Eu não tô na sala Hum Não Eu só te dei uma rasteira Porque tu tá me focando Toda hora Ele me mata Gente Não aguento mais Eu te dei uma rasteira Meu bebê A minha rasteira Também não Ô Rafael Já tem o moderador Criando Mano Senão vai dar Muita bagunça Tá Por favor Lenda O que que eu tenho Tropa Noah Beleza Sem flodar Rafa Ai Isso aí Não Rui Cabeça Ai Vê Siga rindo Consegue Adirar sim Na próxima Pô Ai 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 Calma aí Elanzinho Jatelo Tá Bugou Caraca Primeira vez Eita Meu neném A do Hugo Veio Por que Quis Amo Minha internet Misericórdia Ô Bebê Pikachu Não Vou ficar no chat Mesmo Precisa Flodar Rafinha Por favor Neném Tá bom Mano Por que Eu não consegui Entrar no Discord Do 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 Private Eu sei Apareceu Eu fazer Verificação Mas não tem Nada Pra fazer Verificação Não Dá pra Licar Em nada Não 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 recebi Nada Caraca Eu não sou Bem-vinda Mesmo Olha lá Ah Vou falar Com o Private Falar que Eu não quero Mais ser Amiga Dei Também Não sou Bem-vinda Tô Brincando Ele não Tá trolando Ele deu Um soco No cara Porque o Cara agarrou Ele Tem gente Que não Gosta De abraço Gente Ô Patrícia Você entrou Lá Mano O Private Não habilitou Pra falar Meu amor Apareceu lá Que tem que Fazer Verificação Só que Não aparece Nada Pra Me fazer Verificação É isso Que eu Tô Falando Hugo Quem Tá trolando Aonde Ah tá Pode tirar o proibido Na próxima Tá Pode matar ele Tropa Pode matar o GV proibido Não entra mais Alejandro Tira ele Tá Diminui o código É Na próxima Bota um código Menor Por favor Caraca Caraca Aô gente Namoral Joga namoral Aí Oi Pra que Eu não sou Conhecida Nem nada Sai fora Oxi Pra que Olha lá É por aí Mano Amanhã Só por causa Esses caras Que ficam trolando Amanhã Eu não vou fazer Live Mano Não vou fazer Live Amanhã Eu sou Bonzinho Tu é Maravilhoso Meu amor Boa Olha o Cedizir Caraca Jogou muito Nega Eu não fico trolando Não sei Renatinha Como é que é teu nome Qual a ansiedade Dias Mano Eu já libero Emote Na primeira Segunda Pra que Não pode jogar Na moralzinha Na última Cara Sem cabeça Sem cérebro Pelo amor De Deus Qual que é o código Boa Patrícia Jogou demais Nen PRF Lucas Beleza Código pequeno Alejandro Você vai me imitar Mesmo Nen Meu Deus Céu Coloca o código Alejandro Ela é Alejandro Amanhã De manhã Vocês É Amanhã Vocês Fiquem olhando Aí Se vai ter Live Evita a tropa Ô Hugo Tu quer criar O Hugo O Alejandro Acho que Calma Bebe Não vai dar Tempo Já Tá acabando Já Não vai dar Tempo De fazer Enquete Bota Black Dash Lays Black Dash Por favor Eu acho Que ele Saiu Da Calma Você Conhece O Stream Esforvador Conheço Sim O Bastinho Ele é A mod Aqui na live 569 Porque É Bastinho Tá escrito No nome dele Oi Aji Ó Tá tudo Bom Tu tira O troll Tá Como é Que é o nome Dele mesmo Que tá Troll GV O que GV Proibido Tá Se ele Tiver Na sala Se tiver Alguém Com o tigre Vocês Podem Matar Tá Tropa Enzo Enzo Não é Que essas Brincadeiras Oi Matheus Faça live Amanhã Negra Quando eu Não assisto A live Fico triste Dá vontade De procurar A Ana Ô Meu amor Tá bom Vou fazer Eu acho Que eu vou fazer É que amanhã Meu marido Vai fazer Almoço Então eu posso Ficar bem De buenas Peixe Assado No forno Com batata E molho Branco Oi Isaac Como é Que você Tá Meu amor Bem Vindo Não dá Pra entrar Oi Rafael Ô Meu neném Tem que ser Rapidão Tem que ficar De olho No chat Você poderia Todo mundo Ter entrado E eu Não É a mesma Coisa Gente Tem que ser Rápido Ui 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 Meta de relacionamento Calma aí Meta de relacionamento É Oxi Não sei É melhor Eu ia te abraçar Noajinho Fica fofa Não Tu me bate Ah velho É isso Olá É 31 É 31 Gente Agora que eu vi Quando Agora que eu vi Mano Ô tropa Quando tiver 25 Eliminado Você espera de usar Em noite Não esquece Uma panela De miojo Na hora Do almoço Pra minha Gatinha Pera que ela Me largou Muda Do céu Ô tropa Sem emote 27 Eliminado Tô de olho Tô de olho Calma Bebezinho Vai se fodar Muito Vamos tentar Não Deixa eu ver Outra Então Calma aí Gente Olha o chat Tá Já olho Para o chat Eita Sério Eita Deixa eu ter lá Os meninos Mataram você Me mataram Neném Flada não Rafael Por favor Lenda Por favor Tá Abracina Neguinha É isso Aí Meu neném Eu gosto Oxi Não deu soco Nada Foi o bloco Tentou empurrar Não foi soco Eu ouvi na live Replay Não foi Eu gosto De abraços Tinha menos Né É por isso Que Ah mano Sei lá Gente Não sei o que vocês Acham Eu Eu não falo Para vocês Que Aí eu vou 100% Um dia Se tiver muita Gente na live Voltou THX Boa neném Olha lá Os dois Um esperando o outro Mano Para quebrar Ah velho Tadinho Calma Deixa eu falar Que eu vou Rapidinho Se um dia Tiver muita Gente na live Eu vou tentar Ao máximo Falar no chat Para vocês Falar com vocês A responder Sabe Só que é bem Difícil Imagina ter Mil pessoas Na live Como é que eu vou Ler tudo Parei de postar Ô tropa Obrigada Quem veio na live Amanhã Eu acho que Eu vou fazer live Então 10 horas Amanhã Tá Tá bom Não Uma hora da tarde Vamos lá na live Lá Diz que veio Pela neguinha Tropa Vai gerar lá Joga com ele Diz salve Vem pela nega Live Davi Um beijo Amo vocês Demais Oculta não Davi Oxe doido Nossa Amo meus nenens Amo vocês Amo meus nenens Amo vocês Tchau Ninha Beijo Gente Vamos lá Por favor Tropa Vai todo mundo Lá Diz que veio Pela nega Dá essa moral Essa força Para nós Tá bom Vou ficar lá Conversando com vocês Um pouquinho Tá bom Meu neném Tchau meu caweizinho Te amo Meu neném Olha que tu vai ver Um beijo Até amanhã 10 horas da manhã Tem live Fique com Deus Se cuidem Tchau minha vida Ô meu amor Tchau Te amo Isaaczinho Quero ver geral lá Tropa Tchau Fui Beijo